A reunião anterior considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta, receber e discutir e votar proposições da comissão e, em audiência pública, debater o projeto de lei 3.562 de 2016, que dispõe sobre mediação de conflitos coletivos, socioambientais e fundiários rurais e urbanos. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições sujeitas à apreciação do plenário. A presidência deixa de apreciar a matéria por falta de pressupostos regimentais. A presidência comunica que esta reunião está sendo transmitida ao vivo e estará disponível no portal da Assembleia. Passa-se a primeira fase da terceira parte da reunião, que compreende a audiência pública. A presidência registra aqui os seguintes convidados que farão conosco o debate nessa audiência. O senhor Alberto Diniz Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. O senhor Afonso Henrique de Miranda Teixeira, procurador de justiça e coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça de Conflitos Agrários. A senhora Ana Cláudia da Silva Alexandre, defensora pública especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. O senhor Silvio Neto, coordenador do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra. Alexandra Maranho, coordenadora estadual dos movimentos de atingidos por barragens. E o senhor Wallace Oliveira, membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, representando Lília Daniela dos Anjos Pinto, coordenadora estadual. A presidência acusa o recebimento de correspondência da FAENG, Roberto Simões, presidente, justificando a ausência por motivo de realização de assembleia nesta mesma data. Obrigado. 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 Quero aqui agradecer à presidência a presença de todos os convidados, dos parlamentares. Dizer que, atendendo o requerimento do deputado Gustavo Santana, estamos realizando aqui essa audiência pública para o debate do projeto de lei de autoria do deputado Rogério Corrêa. Mas, de mais nada, eu não quero fazer as considerações nesse momento, quero deixar para o autor do requerimento e autor do projeto, mas apenas já destacar de antemão a relevância que a matéria tem para a Comissão de Direitos Humanos. Durante esses quase três anos que tenho atuado frente à Comissão de Direitos Humanos, com o testemunho dos companheiros do MST, com os testemunhos dos companheiros do MAB, não diferente, o doutor Afonso aqui já esteve conosco em vários momentos, a Defensoria Pública, e tenho certeza que muitas dessas matérias, culminando no Tribunal de Justiça, nós atuamos em diversas ocasiões e circunstâncias de conflitos, de conflitos agrários e conflitos urbanos. Quero dizer que a proposta de lei não visa ampliar o direito para qualquer uma das sejas das partes, mas criar as condições do bom diálogo e de uma condição civilizada e pacífica do entendimento, da compreensão e da busca das soluções. Então, aqui eu quero, antes de mais nada, cumprimentar o deputado Rogério, que caminhou junto conosco na Comissão de Direitos Humanos nesses anos, e tenho certeza que a inspiração para poder apresentar essa matéria, claro, combinado com os movimentos sociais, vem um pouco do que nós vimos nesses últimos três anos. Então, é uma matéria muito importante para a Comissão de Direitos Humanos e cumprimento, então, o deputado pela matéria. Espero que a gente consiga percorrer os ritos regimentais e que ainda este ano essa matéria possa ser votada em nosso plenário e, consequentemente, sancionada pelo governador Fernando Pimentel. Quero que cumprimentar a companheira Usânia, que foi eleita, no último final de semana, a coordenadora-geral da Central dos Movimentos Populares, em Minas Gerais. Seja bem-vinda, companheira, e demais convidados presentes. Quero passar a palavra, então, para o autor do requerimento, o deputado Gustavo Santana, para as suas considerações iniciais. Boa tarde a todos. Nosso presidente da comissão, deputado Cristiano, deputado Rogério, autoridades aqui já mencionadas pelo nosso presidente, vou deixar mais para a parte técnica, Cristiano, para poder fazer, quando eu fui defender, como relator do projeto do Rogério Correia, na Comissão de Água Pecuária e Água Indústria, que eu faço parte, lá nós falamos sobre sobre o que é o projeto, que tinham os pares da casa indo contra, achando que a gente estava fazendo um projeto de lei para defender o movimento A, o movimento B, e não o produtor rural, e deixei bem claro na comissão, explicando ponto a ponto, que não é nem o lado A, nem o lado B, mas sim dando condições para mediar, evitando os conflitos, e, em um certo ponto, na hora que tiver uma decisão judicial, ter um esclarecimento maior e condições maiores, que é até a própria polícia, de se resguardar, de garantir, de poder fazer ou não uma desocupação. Então, eu vou deixar essa parte mais técnica que o Rogério vai falar como autor do projeto de lei e, como combinado na comissão agora, quando a gente aprovou esse projeto de lei na parte da agropecuária e agroindústria, que eu prometi que faríamos uma audiência pública, como está fazendo hoje, escutando, além de nós que estávamos aqui frente ao projeto, mas, escutando o Poder Judiciário, escutando o Ministério Público, os movimentos sociais, convidamos o pessoal para que represente a parte da agropecuária, dos fazendeiros, da FAENG, também foi convidado, foi convidado todo mundo que pudesse interessar nesse assunto no dia de hoje para a gente acabar de esclarecer alguns pontos aonde precisar. Iremos fazer alguma modificação, que se aí a gente não ver problema algum para melhoria ainda de pegando pontos que vocês vão na discussão ainda ver para poder melhorar ainda mais esse projeto de lei e de ficar à disposição, estarei aqui com vocês à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigado. Obrigado, deputado Gustavo. Passo a palavra para o deputado Rogério Corrêa, para as suas considerações iniciais, como autor do projeto de lei que deu origem a essa audiência pública. Obrigado, deputado Cristiano Silveira. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer o deputado Gustavo Santana, que foi o relator na reunião da política agropecuária, que nos deu também um parecer favorável à matéria, mas que, solicitado pelo deputado Arantes, que nós pudéssemos discutir melhor e fazer uma audiência pública, o deputado Gustavo requeriu, então, à Comissão de Direitos Humanos, que assim o fizesse, até para que nós não atrasássemos o procedimento do projeto dentro da Comissão de Agropecuária. Então, agradecer, Gustavo, tanto pelo parecer, pela compreensão da matéria, quanto também por esta reunião, que eu acho que é uma oportunidade que nós vamos ter de aprofundar o debate. Eu queria ressaltar aqui e agradecer a presença do desbargador Alberto Inês, é uma honra recebê-lo aqui e, quando o Tribunal de Justiça discute com a sociedade através do nosso Parlamento, só engradece a figura do Tribunal de Justiça. E assim tem sido o desbargador Alberto Inês e sempre que procuramos notadamente para esse assunto, tanto lá em Campo do Meio, quanto estivemos também juntos na comissão que fazemos parte de uma outra lei que já existe, que é exatamente sobre este assunto, que estabeleceu uma comissão da Assembleia Legislativa que eu faço parte, o desembargador pelo Tribunal de Justiça e a doutora Verônica que faz parte pelo Executivo. Ela já é uma comissão que averiga as condições de desocupação de terras que foram ocupadas e tem ela uma função não tão abrangente, mas de, pelo menos, fiscalizar as ações que estão sendo tomadas para a retirada de famílias. essa comissão e essa lei já existem. E nós próprios avaliamos que ela era uma lei ainda tímida em relação às necessidades que se colocam para o momento atual. E o desembargador, tanto eu, quanto ele, quanto a Verônica, concordamos que era preciso avançar em uma outra legislação que fosse mais assemelhada ao que é hoje a mesa de diálogo que foi instituída pelo governo através de um decreto, mas que não tem a força de lei, que é o que o projeto vai tratar. Então, o desembargador Alberto, é uma honra tê-lo aqui, agradecer e colocar que o Tribunal de Justiça que dialoga só nos engrandece e a sociedade também. Agradecer também nosso procurador, doutor Afonso Henrique. Doutor Afonso é um batalhador da causa dos que lutam pela terra, por justiça social no campo, está sempre conosco, com certeza também sua visão diante do projeto vai fortalecer a nossa opinião favorável a que se tenha um diálogo antes de uma ação meramente policial, mas que se tenha antes um diálogo para tentar resolver o problema em si, não os efeitos dele, que é a ocupação, mas o problema em si, que é a falta de terra ou a falta de casa. Este é o problema real. As ocupações existem pela ausência de uma determinada política pública. Então, apenas reprimir e não permitir que aquilo aconteça pode, aparentemente, resolver um problema, mas apenas mascara, porque o efeito continua, as causas continuam. E agradecer a doutora Ana Cláudia, sempre presente com a gente, nossa defensora pública, também como doutor Afonso, sempre presente aqui conosco e tendo essa relação. Bem como agradecer aos membros dos movimentos sociais, do MST, o Silvio Neto, o Silvinho, da Lígia Mara, Lígia Maria. É Lígia? Não. É a Lígia, não. A Lígia que viria pelo governo. É a Xanda, a Alexandra, é a irmã da Sônia Mara, por isso que eu fiquei aqui errando o nome. E o companheiro Wallace Oliveira, Oliveira, que é membro da coordenação estadual do MT, Movimento dos Trabalhadores e Trabalhou por Direito, MTD. Então, aqui nós temos o Movimento do Campo, o MST, que é o Movimento de Trabalhadores Sem Terra, o MAB, que é o Movimento de Atividade por Barragem, que, aliás, nós estamos com três projetos do MAB, dois da Comissão de Barragem e um do governo, que estamos devendo a vocês, mas estamos tentando avançar, tomara que a gente consiga também avançar com esses projetos, e um outro, que é o Movimento agora da cidade, que também tem ocupações aqui em Belo Horizonte e urbanas. A nossa ideia era discutir um pouco o conteúdo do projeto, não sei se todos tiveram acesso a ele, mas ele se assemelha muito ao decreto que instituiu a mesa de diálogo. Como disse o deputado Cristiano, não é intenção nossa extrapolar das premissas constitucionais que temos e nem passar por cima da legislação que tem lá o direito de propriedade posto na Constituição, mas que tem também o direito social da terra e da moradia, enquanto direito também dos trabalhadores. Então, nós temos na Constituição duas marcas que precisam ser vistas. O direito da propriedade, que não foi retirado, não poderia ser no sistema que vivemos, mas, ao mesmo tempo, não podemos também deixar de ver o valor social que tem a terra para a produção e a moradia como o direito humano da pessoa. Muitas vezes, essa parte fica esquecida e se dá atenção apenas ao direito da propriedade. Quando isso acontece, você fere direitos sociais. O que nós queremos aqui é compreender que quem faz luta não está cometendo um crime, ele está lutando por direitos. E, para que isso seja feito de forma que se prevaleça a justiça, esse que foi o motivo da luta tem que ser também considerado. Então, não podemos ter como o primeiro instrumento do Estado a polícia a retirar aqueles que lutam ou que ocupam uma determinada casa ou que ocupam um terreno ou que ocupam uma fazenda. Não pode ser apenas a ação policial. Então, o que pode ser mediado nisso? Quais as instituições que podem nos ajudar disso? Como pensa o Tribunal de Justiça? Como pensa o Ministério Público? A própria Assembleia Legislativa representando o povo, a Defensoria Pública? Qual o papel de cada um nessa mediação? Em suma, o projeto vai ver essas questões procurando preservar esses dois preceitos constitucionais. Então, o que puder vir de contribuição, com certeza, o nosso relator agora e presidente, deputado Cristiano Silveira, que eu agradeço também pela precesa da reunião, com certeza poderá acatar as sugestões que vêm de vocês. Muito obrigado. Ok. Obrigado, deputado Rogério Correia. Quero aqui, então, passar a palavra para os nossos convidados, começando aqui pelos nossos companheiros. Da minha esquerda, Wallace Oliveira, que é membro da Coordenação Estadual do Movimento dos Trabalhadores e Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, representando a Lilian Daniela dos Anjos, que é a coordenadora estadual. Combinado com os nossos convidados, prazo de até 10 minutos para cada intervenção e depois, consideração final, se assim tender a necessário. Wallace, tem a palavra? Boa tarde a todos. Eu gostaria aqui, em nome do Movimento de Trabalhadoras e Trabalhadores por Direitos, o MTD, de saudar a mesa, saudar os deputados Rogério Correia, Cristiano e Gustavo Santano, saudar também o desembargador Alberto Diniz, procurador doutor Afonso, doutor Ana Cláudia, os companheiros Silvio Neto e Alexandra Maranho. Eu queria, em primeiro lugar, brevemente, apontar, falar um pouco sobre quem somos nós, o MTD. Nós somos um movimento nacional, urbano, que atua nas periferias das grandes e médias cidades do Brasil, em oito diferentes estados, mais distrito federal, organizando os trabalhadores a partir dos territórios onde eles moram, com foco em quatro grandes pautas. Uma delas é o direito à moradia, está diretamente vinculada a essa ideia de organizar o trabalhador a partir de onde ele mora, o direito à moradia, o direito ao trabalho, a soberania alimentar e o combate a todas as formas de violência contra as mulheres, não apenas a violência física, mas existem inúmeras formas de violência e acreditamos que essas violências estão vinculadas à negação desses direitos, o direito à moradia, o direito ao trabalho. Em Minas Gerais, nós temos atuado há cinco anos em duas grandes cidades, que é Belo Horizonte e Montes Claros. E, particularmente, aqui em BH, que é onde eu moro e milito, desde o último Dia da Pátria, dia 7 de setembro, nós, com a colaboração do MST, do MAB, de outros movimentos que estão compondo a Frente Brasil Popular, nós organizamos uma ocupação na Pedreira Prado Lopes, ali na região noroeste da capital, que nós intitulamos pelo simbolismo do Dia de Ocupação Pátria Livre, no dia 7 de setembro. Essa ação está localizada no imóvel que está dentro de uma zona, de uma área demarcada como zona especial de interesse social na legislação do município. E fizemos essa ação com duplo objetivo. Por um lado, defender o direito das famílias ocupadas, reivindicando que aquele imóvel seja desapropriado. para se adequar a fins de moradia e também de trabalho para as famílias da região, mas também para poder denunciar uma situação de descumprimento do princípio da função social, que o deputado Rogério Correia acabou de referir, descumprimento do princípio da função social em várias cidades no Brasil. Particularmente com relação ao meio urbano, que é onde nós atuamos, eu diria que nós já temos avançado há décadas na construção de instrumentos jurídicos e institucionais para promover o direito à moradia e o direito à cidade, como atesta a aprovação dos artigos 182 e 183 da Constituição, o Estatuto da Cidade, a criação do Fundo Nacional de Habitação de Interesse Social, entre outros. acreditamos que esses dispositivos deveriam servir como ferramentas fundamentais de combate à especulação imobiliária, à desigualdade social e à violência no campo e na cidade. Infelizmente, a gente constata que também, nesse mesmo período, nós aprofundamos a percepção de que essa legislação, que é considerada um modelo no meio urbanístico e referência no âmbito internacional, nem sempre tem pautado a agenda governamental. Então, na medida em que essas ferramentas tão avançadas e tão reconhecidas, elas não têm sido aplicadas para a promoção do direito à moradia e do direito à cidade, florescem as ocupações urbanas. E a nossa é só mais uma. E eu diria até que as ocupações urbanas, a imensa maioria delas, elas não brotam da iniciativa dos movimentos organizados. Nós fazemos o esforço de organizar as ocupações, essa é uma tática que nós empregamos, mas, de um modo geral, boa parte das cidades brasileiras nascem de ocupações urbanas espontâneas, que brotam da necessidade premente de morar em um país onde o acesso à terra é muito desigual e os salários não contemplam as despesas com moradia. Pensando, ao mesmo tempo, que a gente vive um contexto de crise e gravíssima ruptura institucional no plano nacional, com retirada de direitos, aumento da precarização do trabalho, desvalorização dos salários, desemprego e interrupção de políticas importantes como Minha Casa Minha Vida, inevitavelmente, o que se espera é que as ocupações se multipliquem. Essa é uma tendência. As ocupações urbanas vão se multiplicar. aqui em Minas, recentemente, queria destacar que o governo estadual, sobretudo a partir de 2015, passou a cumprir um papel muito importante no enfrentamento desse problema. Como o deputado Rogério Correia referiu aí, brilhantemente, o problema não é a ocupação, o problema está na falta de moradia, o problema está na não concretização, na não observância de um direito. Então, desde 2015, a mesa permanente de diálogo tem contribuído para avançar nas reivindicações das ocupações e, particularmente, no nosso caso, a ocupação pátria livre tem cumprido um papel fundamental na negociação para dar a esse conflito um desfecho desejável, sem violência. O que é bom para nós, do movimento, é bom para as famílias organizadas no movimento, de um modo geral, é bom para a comunidade e é bom também para os agentes de segurança pública porque não os expõem a determinadas situações de conflito, de confronto, que, muitas vezes, a gente observa que a gente vê acontecendo em outros lugares no Brasil. A gente espera que, por meio da mesa, seja possível, de fato, chegar a uma solução negociada para o problema apontado. A gente viu na nossa primeira reunião que ocorreu no dia 17 que temos caminhado nesse sentido. especialmente nesse momento, para finalizar, queria dizer que a gente recebe com muito entusiasmo o projeto de lei 3562, apresentado pelo deputado Rogério Correio, na medida que o projeto dispõe sobre a mediação de conflitos, cria um plano que prima pela observância aos direitos fundamentais à vida, à dignidade, à moradia, ao trabalho, à participação política, entre outras conquistas fundamentais da nossa civilização, reconhecidas na Constituição Cidadã. Eu diria que qualquer resposta do Estado que não passe por esse caminho só tende a agravar os conflitos ao invés de resolvê-los. Então, termino aqui registrando o nosso apoio enquanto movimento, o MTD, a esse projeto e, ao mesmo tempo que apoiamos, declaramos apoio, a gente também se compromete com promover o debate sobre esse projeto de lei na sociedade, nas periferias das grandes cidades brasileiras onde nós atuamos, seja aqui em Minas, mas também fora do Estado, para que esse projeto, uma vez aprovado, sancionado, e essa lei posta em prática, ela possa ser adotada, possa servir de modelo para outros estados no Brasil também, onde nós atuamos. Então, eu queria, muito obrigado pela oportunidade. Muito bem, a presidência agradece as palavras do senhor Alas Oliveira e passo a palavra em seguida para o senhor Silvio Neto, coordenador do MST Minas Gerais. Boa tarde a todos e todas, todos aqui já conhecidos dessa caminhada de enfrentamento e de busca de soluções aos conflitos. Então, cumprimentar a todos, principalmente o Cristiano, o deputado Cristiano, que vem aí pilotando esse espaço aqui de direitos humanos da casa, um espaço que já há muitos anos vem cumprindo com um papel importante na busca das soluções para os conflitos. Nós, do Movimento Sem Terra, nós, talvez, no campo hoje, em Minas Gerais, temos sido os que diretamente estão envolvidos nos tantos conflitos que nós temos. Em Minas Gerais, com essa dimensão toda, conflitos de várias naturezas. nós temos conflitos em Minas Gerais que diretamente estão ligados à violência no campo, em algumas regiões, temos conflitos em Minas Gerais que estão ligados à postura do judiciário, temos conflitos que estão ligados à postura da polícia militar, então nós temos uma série de conflitos e cada um, pela dimensão de Minas Gerais, se apresenta de um jeito. Nós temos situações que, evidentemente, não foram possíveis de chegar a consensos e o Poder Judiciário tomou suas decisões em alguns casos, aliás, na grande maioria dos casos, os trabalhadores foram penalizados e a questão da propriedade se sobrepôs a todos os outros direitos. Eu queria aqui destacar um exemplo, talvez o doutor Afonso me ajude depois na hora que fizer a sua intervenção, porque eu sei que acompanhou esse exemplo, acompanhou esse conflito muito de perto. Estou querendo dizer aqui sobre um conflito que nós vivemos no município de Novo Cruzeiro, lá no Vale do Mocuri, numa fazenda, fazenda Corgo Fundo Gravatá. A fazenda, ela foi ocupada pelos trabalhadores, uma fazenda que ficou abandonada há muito tempo, foi ocupada pelos trabalhadores há mais de uma década. e há cerca de cinco anos atrás, o Afonso me corrija se lembrar das datas, o Poder Judiciário determinou uma reintegração de posse, um despejo para as famílias que viviam e que vivem naquela comunidade que se conformou ali. Estou fazendo questão de citar esse exemplo que, para nós, do Movimento Sem Terra, nós estamos visualizando, isso é importante, inclusive para os críticos, para os que têm sido críticos a esse projeto de lei, também que nos ajude a entender, porque talvez a gente não esteja entendendo direito. Mas o que a gente tem conseguido avaliar sobre o projeto de lei é que ele é uma possibilidade de saída dos conflitos e que não, a priori, não prejudicaria nenhuma das partes envolvidas. e esse exemplo é a importância dele. Porque, vejam bem, então, cerca de cinco anos atrás foi determinada uma reintegração de posse a essa fazenda. Por muita sensibilidade do coronel do batalhão lá da região, a reintegração de posse atrasou dois anos. ele viu a situação a comunidade com igreja, com campo de bola, com agroindústria, com uma rádio, com as casas, com energia. E o coronel, diante dessa circunstância, se vendo numa situação extremamente difícil, porque não acredito aqui, que para nenhum policial militar de bem a reintegração de posse ela é algo prazeroso de ser feito, ainda mais em situações como essa, ele vendo aquela situação, ele sucessivamente apresentava a necessidade de novos planejamentos, de qualificar o planejamento para a ação. Por que eu estou fazendo questão de citar esse exemplo? Porque com a criação da mesa de diálogo do governo, desse novo governo, desse governo agora, esse tema foi pautado. O proprietário da terra, que nem fazendeiro não era, é um herdeiro que mora aqui em Belo Horizonte, professor universitário da UFMG, que tinha realmente abandonado e a terra não cumpria com a função social. Portanto, ele estava cometendo um crime, ele sabe disso. Mas como o governo federal não deu solução para aquilo, para aquele conflito que estava instalado. Foi determinada a reintegração de posse. Pela sensibilidade do coronel, se atrasou dois anos para poder garantir a execução. Hoje, por que eu estou querendo dizer isso? Hoje, a área foi desapropriada, o proprietário, o proprietário recebeu a sua indenização, a polícia não teve que atacar aquelas famílias e destruir aquelas casas e as famílias foram contempladas pela conquista do seu direito. Só não tivemos um espaço para se determinar, para se fazer o diálogo e se achar a solução. E, portanto, essa área, eu acho que ela é emblemática e poderia dar outros tantos exemplos, porque ficou-se em vias de fazer, cometer essa violência, que, assim, esse coronel tinha que virar nome de assentamento um dia, porque ele segurou diante do que estava na iminência de ser feito, sabendo que, para o proprietário, interessava vender, para as famílias, o direito era importante e, para a polícia militar, não fazia sentido nenhum atacar aquelas famílias. O que não tinha era um espaço para poder colocar as diversas partes na mesa e achar a solução. Eu espero, e nós temos dito isso nos sucessivos conflitos que nós participamos nessa mesa de diálogo, inclusive, é interessante, porque, quando a mesa começou e nós fomos chamados para a primeira negociação, foi sobre um caso, o primeiro foi, não me lembro qual, porque já são várias reuniões, mas posso resgatar depois isso aqui, mas a coordenação da mesa nos perguntava assim, para vocês tem algum problema a participação do proprietário? Não, lógico que não. É fundamental, nós queremos que se ache solução. E eu queria, complementando isso aqui, também pegando um gancho com o que o companheiro aqui de Belo Horizonte disse, do MTD, nós estamos vivendo um momento, um momento extremamente grave na sociedade. Um momento em que a crise econômica, ela impõe o desemprego, momento de corte de política pública, conflito social. Conflito social não é uma invenção de nenhum grupo. Eu acho que seria pretensão demais qualquer organização chegar e dizer nós organizamos ou nós promovemos um processo de mobilização do povo, sem levar em consideração o tanto de aspecto de fenômeno social que existe em cada uma das ocupações. ninguém constrói uma ocupação se as contradições sociais não estiverem colocadas. E esse é um momento em que se acentua as contradições, fruto dessa desigualdade, fruto dessa crise econômica, e esse projeto de lei nos parece um passo a mais na constituição de espaços de diálogo para que a gente possa achar soluções reais para os conflitos que vêm acontecendo e que tendem a se acentuar. Eu queria reforçar aqui o que disse numa das audiências Cristiano e Rogério, eu não sei dizer qual das audiências, sei que me surpreendeu muito um deputado aqui da casa, o Sargento Rodrigues, numa das audiências que tratou desse tema e nós estávamos aqui, ele vai dizer o seguinte, em defesa dos policiais militares, porque, de fato, não dá para, se a gente não tem processos que garantam que o poder judiciário tem instrumentos, inclusive para tomada de decisões, quem está pagando a pena diretamente são os trabalhadores que estão em luta por direito e são os trabalhadores da segurança pública também. Então, esse projeto, não sei se foi chamado, mas tinha que estar aqui, talvez, representantes da polícia militar de Minas Gerais, porque eu acho que é uma das partes dos conflitos que diretamente estão envolvidos com isso e que eu acho que são diretamente atingidos por essa circunstância toda. Para finalizar, acho que tem um aspecto também que é importante, que é o aspecto democrático desses processos de diálogo. Então, assim, se nós não elegemos o poder judiciário diretamente pelo voto, se nós não elegemos diretamente quem toma as decisões, que a gente pelo menos consiga que o parlamento, que é diretamente constituído a partir das decisões populares e os governos que são diretamente instituídos pelo voto popular, que eles sejam parte nos processos de mediação dos conflitos, porque eles são sucessíveis à pressão popular. E nós não temos outra alternativa a não ser pressionar os governos e o parlamento diante das circunstâncias de cobrança daquilo que é o nosso direito. Isso por entender que o despejo ele pode aparentemente solucionar de imediato o problema do conflito, seja na cidade ou seja no campo. Mas o que resolve o problema de conflito social é o direito social. É nós ter acesso à terra, porque é um direito. É nós ter acesso à moradia, porque é um direito. É nós ter acesso... E eu acho que a preta vai tratar disso. É nós ter acesso também aos direitos a partir dos crimes ambientais, como foi o de Mariana, que também estão diretamente desenvolvidos no projeto de lei. Então, nós estamos aqui para discutir, achamos que ainda tem muitos passos a serem dados na garantia dos nossos direitos e estamos animados, achamos que esse projeto de lei pode significar mais um passo para que a gente tenha mais espaços de diálogo e de procuras eficientes na solução dos conflitos sociais que estão se aumentando, estão volumando, e ainda bem que tem as organizações populares para poder garantir um processo organizativo para isso. Porque, na cidade e no campo, o que vem acontecendo de ocupações espontâneas, espontâneas, na cidade, é impressionante, só quem frequenta as periferias, as periferias estão sapecadas de ocupação, que não tem processo organizativo, que não tem interlocução com o Estado e que o povo é obrigado a ocupar porque não tem mais onde viver. E no campo, com a onda de desemprego promovida por vários aspectos desse momento atual, as ocupações também aumentam e nós precisamos de espaço para garantir desses direitos. Muito obrigado. Quero agradecer aqui as palavras do Silvio Neto, coordenador do MST. Está presente aqui o deputado Antônio Carlos Arantes. Quero consultar o deputado se deseja fazer uso da palavra neste momento ou posterior às intervenções. Dando continuidade, a senhora Alexandra Maranho, coordenadora estadual do MAB. Boa tarde a todos e a todas. quero cumprimentar e parabenizar principalmente o deputado Rogério Coreia pelo projeto. Acho importante nesse momento em que vários projetos estão passando nessa casa e alguns sendo aprovados e o MAB se coloca também em favor da aprovação desse projeto. O MAB é um movimento social que tem mais de 30 anos no Brasil e está em praticamente todos os estados do Brasil onde existe a construção de barragens. Então, historicamente, a gente está fazendo esse processo de organização e de pressão. Porque a gente entende também que o Estado tem um papel fundamental nisso, que as empresas têm um papel a cumprir quando constroem grandes obras e que, na grande maioria das vezes, isso não acontece no Brasil. Então, são mais de um milhão de atingidos por barragens no Brasil e 70% dessa população não tem nenhum direito garantido. Então, a gente luta por uma aprovação de uma política que garanta os direitos violados dessas populações atingidas por barragens e a gente também luta pela mediação sem violência dessas situações todas que são criadas. Então, há mais de 30 anos, a gente entende que o MAB também é um mediador de conflito, mas ele precisa pressionar de uma forma às vezes conflituosa para as coisas poderem acontecerem, para poder existir os direitos garantidos. E, se não existissem os movimentos sociais, mais direitos ainda seriam violados. Então, a gente cumpre um papel fundamental nisso tudo. E acho que o Estado, nesse momento, com esse projeto, também cumpre um papel importante, e por isso a gente concorda. Dizer também que a única lei que garante os direitos dos atingidos é de 1940. Então, como o Rogério até falou no início, está passando nessa casa, está sendo discutido um projeto para que atenda essas populações atingidas por barragens com conceitos, com definições de quem tem que garantir esses direitos. também lembrar que, Mariana, assim que aconteceu o crime, existiu uma mediação através do Estado, a gente avalia como positiva na época e que precisa permanecer. Como a gente estava acompanhando desde o início toda a situação e como aconteceu muito de repente todas as violações, o rompimento e tudo mais, foi um momento muito tenso. E, nas reuniões de negociação, a gente percebia como os ânimos estavam intensos e como, às vezes, faltava essa mediação, faltava esse momento em que o Estado se colocasse também para tentar resolver toda a situação. E isso gera conflitos, gera muito conflito. Tanto nas construções de barragens, onde a gente chega com um tempo maior para organizar as famílias, como nesse processo que aconteceu em Mariana, que foi muito de repente. Então, é isso. E a gente se coloca para construir, para debater e para apoiar o projeto. Muito bem, Alexandre. Obrigado. A presidência agradece a participação do MAB. Dando continuidade, passo, então, para a Ana Cláudia da Silva Alexandre, Defensora Pública, especializada em direitos humanos, coletivos e socioambientais. Boa tarde a todos e a todas. Cumprimento a mesa, a pessoa do deputado Cristiano Silveira, presidente dessa comissão. Eu acho que é importante para a Defensoria colocar aqui mais um testemunho. e eu acho que a prática tem nos dado a firme convicção de que esse é um caminho que não tem mais como retroceder. Porque retroceder seria retirar direitos que ainda carecem de ser implementados na sua totalidade. Eu tenho acompanhado pela Defensoria a mesa de diálogo, algumas situações onde, concretamente, a gente pode falar em resultados. e na lida diária, eu estou acompanhando hoje as audiências que são feitas na vara agrária, muitas situações elas chamam atenção, especialmente uma que ela tem vindo para as questões agrárias com uma frequência muito grande, que são exatamente esse contexto que vem se urbanizando em todas as cidades. Minas Gerais, ela está se tornando nos contextos, esses conflitos socioambientais urbanos, eles têm se acentuado. e isso é da natureza de uma questão que não tem como fugir dela. Política pública, direito social, eles precisam ser enfrentados em algum momento. Então, as cidades vão crescendo, as pessoas vão nascendo, vão tendo suas necessidades, e vários municípios hoje, nas suas áreas, que são consideradas num mapa, num territorial, uma área rural, elas hoje estão sendo objeto de adensamento, exatamente porque aquelas pessoas precisam de um local de moradia. Então, eu preciso trazer que essa questão, quando a gente coloca conflitos fundiários, urbanos e rurais, eles são da natureza de uma necessidade urgente e preemente de encarar como é que essas políticas públicas vão atender essas necessidades. Então, são esses cidadãos mais vulneráveis que, no dia a dia, têm, inclusive, sem exatamente direcionar para o local mais adequado, e aí o judiciário tem hora que admite que a questão é agrária e envia ela para a justiça especializada, tem horas que admite que o conflito é urbano, mas nós estamos falando exatamente de questões que elas têm um potencial de serem discutidas de forma diferenciada, mas elas necessitam ser enfrentadas pelo Estado com uma responsabilidade que reconheça ali aqueles direitos e evite de forma bem eficaz apenas decisões judiciais que, às vezes, elas vão fazer com que prevaleça interesses patrimoniais que não reconhecem, pela sua própria essência, aqueles direitos que estão ali sendo violados. Então, a ideia da mediação, e aqui eu fiz ressaltar nesse substitutivo dois, algo que me agrada por essa situação, que é o inciso três, na medida em que coloca esse espaço da mediação como uma interlocução entre órgãos públicos, instituições, sociedade e partes envolvidas. É um contexto de mediação que ele, provavelmente, até na sua implementação, pode ganhar elementos e requisitos que realmente vão atender aquilo que, acredito, que o próprio legislador processual tentou, quando inovou na espécie do conflito fundiário rural e urbano no texto da lei, mas que deixou ainda uma lacuna que tem sido objeto de interpretação não tão adequada a essas necessidades sociais. Digo isso porque foi da... Acho que a última audiência do ano agrária foi na semana passada e eu estive conversando com o doutor Pedro Fiuza, colega que é o juiz agrário, e tem sido uma pessoa sensível, inclusive, por estar fazendo audiência e permitindo às partes, pelo menos, instruírem um feito agrário, que é muito importante e relevante nessa área, e ele colocava que a interpretação da doutrina tem... e que ele tem ido por esse entendimento, que mediação, quando foi colocada nos litígios fundiários coletivos, ela foi usada de maneira inadequada, que, na realidade, apenas uma audiência de conciliação foi a orientação do legislador processual para essa realidade dos conflitos coletivos, litígios coletivos. E eu disse a ele que eu discordo plenamente, porque, já acompanhando essa questão, desde o ano de 2007, na Defensoria Pública, a gente acompanha várias decisões e o conflito agrário tem trazido isso mais recentemente, mas a questão de moradia já traz isso há um longo tempo, que é exatamente aquilo que o Silvino colocou há pouco tempo, a dificuldade de se cumprir reintegrações de posse quando existe um grande coletivo, quando existem pessoas e, por óbvio, aquela retirada daquelas pessoas vai deixar um vácuo e uma violação de direitos que não vai ser acolhida por nenhuma instituição. Quer dizer, então, a corda mais fraca é ela mesmo que tem que aguentar esse peso todo de políticas públicas que não são executadas da forma correta, de decisões judiciais que enfrentam a matéria, mas a matéria de uma forma às vezes muito restrita ao que a lei de forma fria coloca sem às vezes considerar que a lei está sempre voltada também para a proteção dos direitos dos cidadãos, vista de forma sistêmica de acordo com a Constituição. O cumprimento da lei também tem que garantir a dignidade da pessoa humana. Então, a gente vem sempre batendo numa tecla e com vários casos. E aqui, tanto essa casa, especialmente a Comissão de Direitos Humanos, o deputado Rogério Porreia, quanto o nosso procurador de Justiça Afonso Henriques, a gente vem acompanhando ocupações que hoje elas estão objeto de reconhecimento dessa impossibilidade de você simplesmente agir para e passo numa proteção do direito patrimonial. É o caso de Dandara, de tantas outras ocupações que vêm ao longo desses anos se consolidando e conseguindo obter políticas públicas favoráveis. Então, a gente tem casos em que, mesmo que nos bastidores, nós que estamos aqui há tantos anos defendendo direitos dessas pessoas vulneráveis que lutam por direito à moradia e acesso à terra, a gente sabe que são essas mediações, são esses momentos em que as responsabilidades são colocadas e as instituições podem encontrar caminhos que divergem simplesmente de uma ação repressiva, uma ação, um uso da força para refazer um Estado de fato que, na realidade, não era nem benéfico para a sociedade como um todo, que tem, na realidade, conseguido que conquistas de direitos vêm se consolidando ao longo desse período. Então, eu acho que esse é o testemunho que eu gostaria de dar. Todas as situações que hoje, e acredito que, como foi colocada, tanto a questão de Novo Cruzeiro, como todas essas ocupações rurais que foram reconhecidas e que estão, de alguma certa forma, garantidas por uma ação do poder público que, assim, permitiu que isso acontecesse, elas são os exemplos de que há um caminho, há um caminho, há um caminho que já está sendo trilhado e que essa Casa vem querer consolidar com esse projeto de lei. E acredito que muitas situações podem ser resolvidas de uma forma onde as responsabilidades sejam assumidas por cada um e também sejam estabelecidas obrigações e que, diante dos direitos, elas atendam melhor essas pessoas que lutam ainda por acesso a direitos e não são poucas, não são poucas. Eu teria várias considerações ainda a fazer, pois essa preocupação com esses cumprimentos de reintegração de posse de forma muitas vezes inadequada, causando violações que a gente acaba tendo que acompanhar pós-situações que se concretizam e elas geram direitos que a gente acaba tendo que acompanhar ao longo do pós-traumático retirada de famílias de áreas urbanas ou rurais, mas eu cito apenas uma situação que eu acho que ela é recente e que houve o reconhecimento do judiciário exatamente pela dificuldade que eu acredito, como eu estava dizendo para o juiz, a gente, ao longo do tempo, vem enfrentando decisões judiciais que garantem, inclusive, suspensão de ordem de reintegração de posse exatamente pelo coletivo que ali está. Então, isso é uma jurisprudência que vem se consolidando também. Então, quando o legislador processual pensou, como eu disse para o juiz, ele pensou, porque é algo que já vem sendo vivido pelo próprio judiciário há muitos anos, como enfrentar essas demandas de litígio coletivo, fundiário, rurais e urbanos sem violar direitos. Então, a mediação de conflitos aparece como algo que vem de encontro a uma realidade que não pode desconsiderar e reter dentro do espaço de uma sala simples de audiência, numa conciliação onde as partes podem simplesmente dizer não, a construção de algo que realmente venha contemplar os direitos que estão ali todos em jogo. Então, a mediação permite aqui, como eu disse, o inciso 3, ela coloca de forma favorável o que é essa possibilidade. Então, pela mesa de diálogo, a gente tem acompanhado hoje a iniciativa da vinda de municípios contribuir com questões que estão sendo tratadas, inclusive, na Seara Agrária, mas que são de natureza urbana, porque é uma responsabilidade do poder local decidir e resolver como que a vida daquelas famílias vai ser viabilizada. E, às vezes, o pior caminho é retirá-las daquele espaço onde há uma situação consolidada. Então, essas mediações, elas têm permitido que a gente chegue a situações, chegue a decisões muito mais favoráveis para todos os lados. Então, viver isso no dia a dia, como eu posso dar meu testemunho, é o que eu posso aqui hoje colocar como algo em que eu acredito. que a gente precisa avançar muito, que não vai ser a partir só do projeto de lei que as coisas vão ser resolvidas, é no dia a dia, é principalmente com a luta daqueles que estão prendendo essas afirmações de direitos nesses espaços ociosos, muitas vezes ociosos, sem cumprimento da função social, ou simplesmente áreas que são do Estado ou são do município que também não tiveram ali nenhuma função que pudesse realmente garantir que aquele espaço pudesse ser benéfico para a sociedade como um todo. Então, tem muitas questões que precisam ser enfrentadas e eu acho que a partir de um projeto de lei dessa elas vão se colocar na pauta e a gente também gostaria de contribuir com isso. Faço algumas considerações ao substitutivo dois, mas eu, depois, se focado em forma de encaminhamento, a Defensoria Pública vai enviar. São bem pontuais, questões que eu acho que a gente poderia contribuir. Mas, então, eu acho que é essa a nossa preocupação que venha e virá em boa hora um projeto para instituir a política estadual de mediação de conflitos em Minas Gerais. Muito bem, obrigado, doutora Ana Cláudia, representando aqui a Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais. Quero dizer que não só a Defensoria, mas todos os convidados, enquanto o projeto tramita aqui na Comissão de Direitos Humanos, eu na condição de relator, me coloca à disposição para receber as contribuições ao projeto e poder aprimorá-lo. Acho que um dos objetivos principais da nossa audiência é a gente poder fazer aqui essa boa conversa e ver como podemos melhorar a matéria, pelo menos aqui no âmbito da Comissão de Direitos Humanos, para a gente cumprir um pouco essa função. Passo a palavra agora para o senhor doutor Afonso Henrique de Miranda Teixeira, Procurador de Justiça e Coordenador do Centro de Apoio Operacional das Promotorias de Justiça e Conflitos Agrários. Uma boa tarde a todos. Mais uma vez, uma honra de estar nessa operosa Comissão de Direitos Humanos. Deputado Cristiano, presidente, muito obrigado pelo convite. Deputado Rogério Correia, parabéns pela iniciativa. aos deputados também das outras comissões, deputado Gustavo Santana, que apresentou também aqui o substitutivo, e o deputado Antônio Carlos Arantes. É um prazer estar com os senhores aqui e tendo essa oportunidade de, de alguma forma, contribuirmos para a discussão desse projeto. No primeiro plano, a gente destaca que Minas Gerais, eu tenho uma função que exerço nacionalmente no Ministério Público, Minas Gerais, ele se destaca nessa questão agrária. Minas Gerais foi o primeiro estado a criar uma vara agrária, uma promotoria de justiça agrária, e sempre tivemos, por parte do Legislativo, uma presença muito marcante nas questões agrárias, notadamente pela Comissão de Direitos Humanos, sempre presente em locais de conflitos, de violência no campo, como foi a chacina de Felizburgo, e outras. Os encaminhamentos aqui feitos nessa comissão para a questão agrária sempre foram muito importantes. E, mais uma vez, se apresenta essa comissão, atendendo aí a uma necessidade, até uma linha de proposição do deputado Gustavo Santana. Então, Minas Gerais está à frente, e aqui é um momento em que o legislador, ele está procurando andar em compasso com as necessidades. Há aqui, senhores deputados, há aqui uma necessidade de realçar o que a gente chama de compasso do legislador com os passos da sociedade. O que nós temos hoje no Brasil, doutor Alberto, que foi, e é uma honra estar aqui com o doutor Alberto e com a Ana Cláudia, o doutor Alberto foi um dos juízes da vara agrária, rodou esse Estado todo, conhece efetivamente essa questão agrária, com as audiências realizadas no local, fez um trabalho de excelência ali até o seu reconhecimento como aquele que dirige, o desembargador que dirige o SESUS, criado pelo Tribunal de Justiça. Mas existe aqui um ponto. Olha só. Nós temos um MDA que foi extinto. Nós temos uma ouvidoria agrária nacional que fazia uma mediação fantástica no Brasil todo. que foi extinta. Nós temos hoje um orçamento no INCRA que não dá para adquirir um único imóvel rural para o ano que vem. Doutor Alberto, aquelas dificuldades que a gente já identificava quando o senhor estava à frente dessa jujuição, hoje elas estão ainda mais complicadas, vamos dizer assim. Aí vem o Pacto Federativo. E aqui, esse projeto, deputado Rogério, ele se apresenta no Pacto Federativo como uma contribuição que o poder legislativo, evidentemente, sinalizando aos poderes do Estado e instituições, uma contribuição de como trabalhar o conflito, como trabalhar essa questão da resolução do conflito, priorizando a mediação, que é uma determinação do novo Código Civil, do Código de Processo Civil, já era, inclusive, pelo Conselho Nacional de Justiça, mediar é preciso, nós fizemos parte, doutor Alberto, de algumas reuniões do Fórum do Conselho Nacional de Justiça, e ali, aqui, nesse Pacto Federativo, a gente percebe bem o papel do Estado aqui. Com esses problemas, senhores deputados, de uma falta de fornecimento, de condições, para que o conflito se converta efetivamente em uma linha de reforma agrária e de agricultura familiar, nós precisamos do Estado proporcionar mecanismos para que isso possa acontecer. Por exemplo, nós tivemos o caso citado aqui pelo Silvio, que foi de novo para o Zé, o doutor Alberto foi juiz naquele caso, participamos disso durante esse tempo todo, e a solução efetivamente veio pelo fato da Polícia Militar Local ter uma sensibilidade em relação àquilo, à Prefeitura, até que se chegou a decretos do governo estadual. Muito bem. O Pacto Federativo aqui, nesse projeto, ele encontra uma, vamos dizer assim, uma efetivação. O Estado criando condições para negociar o conflito e transformar esse conflito numa solução resolutiva, que é esse o trabalho que eu vejo também que a gente deve fazer no Ministério Público. Então, veja bem, existe hoje, por parte do Estado de Minas Gerais, por parte das normas, inclusive, ditadas e editadas aqui nessa Casa Legislativa, um propósito de retomar, buscar as terras devolutas para que elas atendam à reforma agrária e para que elas atendam aos povos e comunidades tradicionais, além de outras destinações. Agora, como é que se faz isso com um conflito instalado e sem um conflito mediado? Nós temos aqui a possibilidade, deputados, trabalhando na prática, de que um conflito ele transforma aquilo ali numa possibilidade de uma permuta de áreas, por exemplo. Então, aquele que está pedindo a reintegração de posse pode receber uma área que pode até atendê-lo de uma forma melhor e os trabalhadores, aqueles que buscam a moradia, etc., as comunidades tradicionais terem as suas terras, também estarem sendo atendidos pelo Estado brasileiro. Agora, como é que se dá tempo, como é que se constrói esses mecanismos de solução efetiva sem a presença de um Estado mediador, de um Estado executivo, de um Estado legislativo, o Ministério Público aqui participando do Poder Judiciário? Então, esse projeto, ele sinaliza muito nesse sentido, cito algumas outras iniciativas do governo que foram interessantes, que esse decreto de desapropriação, a mesa de diálogos, agora um decreto que regulamenta essa questão dos povos e comunidades tradicionais. Há, então, doutor Roberto, do tempo que o senhor for juiz até agora aqui, há uma, vamos dizer assim, no plano estadual, um avanço, e esse projeto de lei é um avanço. Eu faço um registro aqui, confesso, da importância de a gente ter, eu tive agora num seminário de Direito Agrário, Direitos Humanos, no Instituto do Paraná, que tem uma referência de colega lá, excepcional, que é o Olímpio, Procurador de Justiça, e lá identifiquei uma coisa que existia aqui antes, quando foi criada a vara agrária, no governo estadual, que seria um órgão especificamente ligado, ligado ao Comandante-Geral da Polícia Militar, ao gabinete, que fizesse esse trato, e aqui, a gente tinha esse procedimento, foi, com o tempo, ele foi retirado. Estava no projeto original, não está mais. Eu acredito que isso possa auxiliar em muito. No Pará, que nós temos lá, um governo do PSB, tivemos uma proximidade muito grande dos movimentos sociais com o governo do PSDB na construção de soluções, e isso só foi possível com a presença desse articulador do gabinete do governador do Estado. Trago de lá uma experiência que nós já tivemos aqui e muito efetiva. Esse saiu do projeto original. E também acho que seria importante nós, foi na Comissão de Constituição de Justiça que repensamos a questão de trazer a mesa de negociação para, de novo, mesa de diálogo para o interior do projeto, que agora, no substitutivo 2, ele não mais se encontra. Então, com essas brevíssimas considerações, em primeiro lugar, parabenizar a Assembleia Legislativa, ao deputado, pela sua iniciativa, às comissões pelas quais o projeto já passou, dizer que é uma honra estar podendo falar para os senhores desse tema, adoro esse tema, e, mais uma vez, registrar a nossa alegria de estar junto com a Defensoria Pública, com o Poder Judiciário, com os trabalhadores rurais e também com as famílias que lutam pela moradia urbana. É tudo uma coisa só. É tudo. Acho até que nós deveríamos ter até um projeto maior e pensarmos esses conflitos como conflitos sócio-coletivos urbanos e rurais sendo trabalhados da mesma forma. Muito obrigado e, mais uma vez, parabéns a todos deputados presentes e aqueles que participarão da elaboração dessa iniciativa legislativa. Obrigado, doutor Afonso. Sempre ativo nas questões da Comissão de Direitos Humanos. Agradecemos aí a sua parceria. Quero passar a palavra para o nosso último convidado de mesa, o doutor Alberto Diniz Júnior, desembargador do Tribunal de Justiça de Minas Gerais. De início, eu gostaria de cumprimentar essa mesa de trabalho desta comissão na pessoa do deputado Cristiano Silveira, deputado Antônio Arantes, meus cumprimentos, Rogério Correia, deputados Santana, que se ausentou por alguns minutos, cumprimentar aos colegas aqui de bancada, aos trabalhadores, às pessoas que nos assistem nesta audiência pública que vem discutir aqui o projeto de mediação de conflitos, que é a Lei 3562. De início, é necessário ressaltar que o projeto vem de encontro aos princípios que norteiam o novo CPC, que é o princípio da conciliação. quando a frente da vara agrária do Estado de Minas Gerais, nós já buscávamos sempre aplicar a resolução 620 do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, visando, então, a conciliação dos conflitos coletivos pela retomada de terras rurais. Ainda não tínhamos a questão do conflito urbano. E esclareço, são diferentes as jurisdições que atuam nessa área. Nós temos uma jurisdição exclusiva da vara agrária, cuja competência é a resolução de conflitos coletivos pela retomada de terras rurais, e temos os conflitos urbanos, estes na competência jurisdicional do juiz natural daqueles que estão à frente das varas cíveis e das varas de direito público do Estado de Minas Gerais. Cada um, então, resolvendo as questões nos limites de sua jurisdição. É preciso que isso fique bem claro para que não haja uma dificuldade de entendimento e de entendimento também daqueles magistrados que, na sua independência de julgar, analisam as questões à luz daquilo que é posto no processo que está sendo julgado. Então, esta lei, ela, de feliz técnica legislativa, vem de encontro aos princípios que norteiam o novo CPC, que é o princípio da conciliação. E a gente, é bom frisar com relação à conciliação, abrir um pequeno parênteses aqui, que ontem o ministro João Otávio de Noronha abriu a semana da conciliação aqui no Estado de Minas Gerais, e temos mais de 25 mil audiências agendadas de conciliação em todo o Estado de Minas Gerais, seja no âmbito dos juizados especiais, seja no âmbito da justiça comum. E ressaltar também que, já de encontro ao que foi falado pela nossa colega de bancada lá do outro lado, sobre a questão socioambiental da Samarco, que estamos realizando 300 audiências de conciliação dia, dia, na comarca de Governador Valadares, enfrentando as 70 mil, 70 mil ações em razão do não abastecimento da água naqueles cinco dias do evento Samarco. então você vê que o Poder Judiciário está, nós estamos com o juiz lá que está fazendo tratamento de tanto assinar acordo Roberto Apolinário de Castro nestas audiências de conciliação da Samarco. Mas, voltando ao tema aqui, de feliz técnica legislativa a proposta do projeto de lei, que é o projeto de lei 3562 de 2016, de autoria do deputado Roger Corrêa, e que vem de encontro a esse espírito do novo CPC. O que é delege ferenda, nós gostaríamos que seja delege lata, que a lei seja criada e seja efetivada não só pela vara agrária do Estado de Minas Gerais, mas por toda a jurisdição que coordena as ocupações urbanas no âmbito do Estado de Minas Gerais. Eu não sei se a lei que está sendo criada, a lei que está aqui, delege ferenda, vai encontrar algum princípio de reserva legal em razão de normas processuais. Isso aí cabe à Comissão de Constituição e Justiça da Casa analisar essa situação específica que a nós nos preocupa muito. Nos preocupa na medida em que o magistrado ao analisar a lei estadual pode ver que há confrontos com a lei federal e daí ter problemas a serem resolvidos. Então, é uma questão de técnica legislativa. Então, isso tem que ser bem pontuado, deputado Rogério Corrêa, para que a gente possa levar esta lei no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais e era ser aplicada de forma plena. Esse é um ponto, um primeiro ponto. O segundo ponto que eu gostaria de ressaltar aqui que é o ponto que falou aqui o colega Afonso, a questão do INCRA relativamente ao conflito agrário. Desde que entramos na vara agrária, sempre tivemos problema com este órgão federal, com esta autarquia federal. Ela nunca nos foi suporte para a solução dos conflitos agrários. Nunca. Pelo contrário, ela dificultava as ações. Não é não é por mais dizer aqui, neste momento, que o Fernando Henrique Cardoso mais fez projetos de assentamento do que todos os anos juntos do PT. Porque houve um abandono, isso é fato, houve um abandono com relação a essa situação. Os movimentos sociais sabem disso. Sabem disso. Caso emblemático que resolvemos, V. 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 estava lá conosco, o caso Ariadnópolis, que até hoje estamos buscando a solução desse conflito e estamos obtendo resultados satisfatórios, porque o governo estadual, o governo estadual, do eminente governador Fernando da Mata Pimentel, sensível a essa situação, resolveu aquela questão lá. Teve peito para resolver. Vontade política para resolver, resolveu o conflito. Desapropriou, desapropriou, o projeto de assentamento está embrionário, mas vai sair, eu penso que vai sair, então, tudo fruto de quê? De conciliação. Exemplo grátis aqui que dou, V. 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 estava comigo lá também, o caso Cutrali, lá da Cutrali, no Prata. O senhor estava lá conosco, não é isso? resolvemos, através de quê? O caso também emblemático, muito difícil, a vara grana não conseguiu, mas eu fui lá e consegui. Eu fui lá e consegui. Sentamos, dialogamos, um dia inteirinho, dando a maior liberdade de diálogo e resolvemos. então, há necessidade de que esta lei que está aqui sendo discutida seja implementada e seja recepcionada pelo Poder Judiciário. Que não adianta nada cairmos no vazio, o famoso risco na água. Não adianta. Nós temos que ter a lei recepcionada, inclusive, colocar aqui no contexto à mesa de diálogos. À mesa de diálogos. Porque estávamos já discutindo, o deputado Rogério Corria, eu e a doutora Verônica, sobre a resolução, sobre o decreto daquela antiga lei que está vigendo e que agora substituiríamos, evidentemente, por esta, por este projeto de lei 3562-2016. Então, a mesa de diálogos tem que vir aqui para dentro. Há necessidade de ajuizamento de ações discriminatórias. outro caso que precisaríamos olhar com muito carinho lá na vara agrária para não retirarmos essa competência da vara agrária, para que esta competência seja incluída na questão das terras devolutas, que só através das terras devolutas o Estado conseguirá fazer as reformas, fazer a reforma agrária no pacto federativo. Não, não esperem... O caso Felisburgo, a sentença que reconheceu 515 hectares como terras devolutas foi o doutor Alberto, numa ação discriminatória movida pelo Estado de Minas Gerais. Desculpe interrompê-lo, mas eu não poderia deixar de fazer esse registro. É necessário, então, que o governo e a Assembleia Legislativa tenham o acesso a esse cadastro junto à Advocacia-Geral do Estado para evitarmos o conflito no campo. Evita-se o conflito com o cadastro de terras. Não há possibilidade de ocupações e ou invasões, como queira o termo, a ser inserido no contexto. Não podemos admitir que proprietários de terras cujas terras cumprem a função social e a produtividade sejam invadidas. Não se pacifica campo sem um projeto de cadastro de terras. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, o cadastro de imóveis, não só de terras rurais, mas de conflito urbano, como tem o cadastro da Urbel. Aqui em Belo Horizonte precisaríamos ter o cadastro do Estado inteiro. Correto? Então, esta lei, senhor deputado Cristiano Silveira, ela vem de encontro aos anseios e as normas, aos princípios norteadores do CPC, e ela precisa ser aprovada o mais urgente possível, e para que a gente possa recepcionar essa lei no Poder Judiciário e sentarmos. Nós nunca nos furtamos no Poder Judiciário, e lá eu coordeno o Sejusco Social, lá eu coordeno o Sejusco Social, e sou membro lá efetivo e participante da mesa de diálogos, nós nunca nos furtamos ao diálogo. Inclusive, o desembargador Saulo Versiani está criando em cada comarca o seu Sejusco. Mas, ressalto, aproveitando a presença do deputado Santana, para dizer que, sem um cadastro regionalizado, para que tenha a pacificação no campo, há necessário esse cadastro para que produtores rurais cujas propriedades cumprem a função social, que são produtivos e que se reconheçam produtivos, não tenham terras ocupadas e ou invadidas no interior de Minas Gerais. Então, os movimentos sociais têm que se preocupar com os cadastros e quem teria a possibilidade de fazer essa informação para essa casa legislativa seria o diálogo com a autarquia federal, com o Inca. Mas, infelizmente, a gente sabe que as coisas não andam bem e esse diálogo me parece ser um pouco improvável no momento. Mas cabe, então, ao Instituto de Terras do Estado de Minas Gerais, através da Secretaria de Desenvolvimento Agrário, buscar, então, essa informação junto aos outros entes associativos, dos produtores rurais também, na outra ponta da questão, para que tenhamos essa pacificação social. e, por último, aqui, eu gostaria de ressaltar, no seu artigo 4º da lei, do substitutivo, que foi apresentado, está aqui inserido a seguinte assertiva no artigo 4º. O cumprimento do mandado judicial de reintegração de posse ficará limitado ao que nele constar, sendo vedada a força pública responsável pela execução do mandado, a destruição ou remoção de eventuais benfeitorias erigidas no local da desocupação. Ao que me parece, carece um pouco de técnica legislativa o artigo e mereceria ele melhor redação, porque, muitas das vezes, o magistrado, ao determinar uma desocupação, determina também a retirada dali de benfeitorias e ou acréscimos que foram feitos na terra. Então, teríamos que dar uma ajustada nesse artigo 4º, que é o mesmo do artigo 6º do substitutivo, no sentido de respeitar a decisão judicial como ela é posta pelo magistrado responsável pela jurisdição daquele processo. É verdade, Afonso? Para que não tenhamos dificuldade. E ressaltar aqui também que o Poder Judiciário, através do nosso lutador presidente, desbagador Ebert, José Almeida Carneiro, que está sempre atento a todas as questões sociais que estão inseridas no campo do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, sensível a isso, pede que tenhamos conciliação. É preciso conciliar, é preciso sentar na mesa, dialogar, senão não encontraremos solução para esses conflitos e tenhamos possibilidade de ajudar nestas políticas públicas de moradia e de problemas no campo. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Ok, deixa eu agradecer aqui o nosso desembargador pelas palavras, pela contribuição, doutor Alberto Diniz. só consultar aqui se o deputado deseja fazer uso da palavra, depois eu vou devolver aqui para as nossas duas inscrições aqui do público, e aí eu passo para vocês para as suas considerações finais. Senhor presidente, deputado Cristiano Silveira, deputado Rogério Correia, Gustavo Santana, cumprimentar também o doutor Alberto Diniz, desembargador do Tribunal de Justiça, o doutor Afonso Henrique Teixeira, procurador de Justiça, Ana Cláudia, defensora pública, doutor Ana Cláudia, o Águace Oliveira, movimento trabalhador, o Silvio Neto também do MST, e a Alexandra Maranho, do movimento atingido por barragens. Quem está falando aqui com vocês é um produtor rural, da roça, nascido e criado e me elegi prefeito com 29 anos morando na roça, mão calejada. presidente de uma associação de pequenos produtores que foi modelo para o Brasil e até para outras partes, recebia visita até de Banco Mundial, vai por aí, Ninguém de vocês aqui provavelmente tenha capinado tanto café quanto eu capinei, leixada, ou com bomba de herbicida, trator, quebrou tanto mil na mão depois que veio os tratores, tirou tanto leite, comecei com 5 anos que ganhei minha primeira bezerra, com 7 anos já ia para o curral. Então, aqui quem está falando é um produtor e não sou grande, não, tenho uma propriedade produtiva, graças a Deus, onde nossos parceiros, pequenos produtores também, onde nós fazemos as parcerias e sofrida, mas tem a mão dessa grossura. Então, falar de movimento sem terra, falar de assentamento, isso é uma contramão, está na contramão, é só olhar. Fernando Henrique, do meu partido, assentou esse monte de gente. Vê os números dos últimos 15 anos, mais de um milhão de assentados. veja o número de desassentados do campo, produtores de mão cavejada, por falta de política. Na época do Lula, venderam litros de leite a 45 centavos, quebrou muita gente. No sul do Brasil, você nem se imagina, muitas pequenas propriedades. E agora, também, com a dona Dilma e seu Temer, a quantidade de produtores com a faca no pescoço, esgoelado, devendo no banco. Esse, sim, tinham que ser protegidos e ser mantidos no campo com equilíbrio, com renda, garantia renda. Mas são escravizados. Esse, sim, eu sou o ponto, quando você vê trabalho escravo aí na televisão, eu fico apavorado, isso não poderia acontecer nunca, e tem. e até perto da gente. Teve casos aí que a Guba mostrou, e é verdade. Mas, a maioria dos trabalhos escravos estão nessas fazendas aí de produtores de leite, de café, tantos aí que não têm renda. Olhem os números da fraude dos assentamentos. Deputados, filho de deputado, filho de prefeito, prefeito, ex-prefeito, vereador. Ricardo, pessoas de desenvolvimento aí da mão macia, donos de caminhonete, na Ribeirão Preto, vai lá ver os assentamentos lá, vai lá ver, caminhonetona, durante o dia lá no assentamento, à noite, está em casa. Vizinhos da minha sobrinha. Fácil de ver. Eu era prefeito, a sua cidade tem um projeto fantástico, Ricardo, apoio pequeno produtor, nós queremos levar um grupo de pessoas que vão ser assentados lá no município perto de Bauru, que é a região. Ok, tudo bem. Preparei um café para eles, preparei tudo, já era prefeito da minha cidade. E aí, meu chefe de obras, que também é produtor, um cara muito dinâmico, você recebe o pessoal direitinho aí, leva a conhecer os projetos, eu dou uma fala com eles aí, uma abertura, e dou um café para eles. A hora que eles chegaram, eu comecei a cumprimentar um por um. Aí eu me assustei, todo mundo com a mão fininha, fininha, fininha. Isso não quer trabalhar na roça, não. Isso não são trabalhadores. Aí o Zé Eduardo, meu assessor, vai pulando, o que você está fazendo aí no Movimento Sem Terra? Você vai de Indaiatuba? Você é vizinho do Tijão Eduardo? O cara ficou vermelho? Esses são os movimentos, os petistas infiltrados por todo lado. Percebam bem? Percebam bem? Gente, para com isso. Você quer resolver o problema desse pessoal? Vem aqui, na praça, pega na mão dessa turma, como eu peguei aqui. Toda vez que vem, eu pego na mão deles. Tem gente na mão dessa grossura. Esse, sim, tem que ser respeitado. Esse tem que ter terra, tem que ter assistência técnica, tem que ter casa, tem que ter luz, tem que ter água. É só fazer o cadastro, gente. É fácil. Para fazer o cadastro, é só pegar na mão deles. Fica fácil. Aí eu conversei com o senhor, que é muito simpático, mas, lógico, eu não me identifico como deputado. Eu preciso identificar e não abro o jogo. Aí, Gustavo, eu brincando com ele, e aí, mas o senhor quer terra? E aí, o senhor está debaixo da lona? Não. Eu não, debaixo da lona, não. Eu tenho uma casinha lá em Juiz de Fora. E a gente vai gravar só no final de semana. Mas o senhor vai trabalhar? Não, a minha esposa quer criar umas galinhas, uns franguinhos ali para nós comer. Mas, gente, é brincadeira. A maioria é isso, gente. Aí perguntei para uma... Mas para entrar no meio deles, para conversar com eles, é difícil. Aí eu falei assim, fora a termo, aí eles animaram, chegaram tudo perto de mim. Chegaram tudo perto, aí animaram. Ficaram felizes? Falei, isso é dos nossos. O que vocês estão fazendo aqui? Protestando. Qual a pauta? Não, isso eu não sei. A mulher alguma falou assim, ah, nós é as formiguinhas. A outra falou assim, nós somos a massa. Mas qual é a pauta? Não, isso nós não sabemos. Vai chegar um pessoal depois que vai dar a pauta. Mas só sei que nós vamos protestar. Falei, então vamos protestar contra o tremor? Isso mesmo, vamos protestar contra o tremor. Foi, estava lá na CEMIG, invadindo a CEMIG. Vadiu nada, tudo lá. Abriu as portas lá, se fosse no tempo do Anastasia, arrebentava tudo lá, fazia o que fizeram lá, invadia o presidente, confusão da nada. Ali é de Araque, invadir a razão, coisa nenhuma. Gente, tem um programa que chama Crédito Fundiário. Excelente programa. Coloca dinheiro para o crédito fundiário, em todos os municípios onde tem aí esses cadastros, o cara vai buscar o recurso e vai comprar uma terra, põe condições boas, 20, 30 anos, perder de vista, para o cara saber que comprou, que a terra é dele. E tem os casos lá na nossa região, funciona bem. Funciona. Gente, aí o sujeito é dono do que é dele, ele comprou, ele está pagando, mas tem que ter assistência técnica, tem que ter água, tem que ter luz, tem que ter estrada, tem que ter escola. Vai nesses assentamentos aí, gente. Isso é condição desumana. E a maioria, isso que eu falei, ninguém quer trabalhar coisa nenhuma, gente. Ninguém não. A maioria. Se fizer um cadastro sério, vai expirir a maioria, gente. E abre o projeto. Ah, mas não tem dinheiro. Como não tem dinheiro se só para o JBS foram 20 bilhões de reais? Lógico que tem dinheiro. Dá para assentar todo mundo, dá para pôr dinheiro para crédito fundiário para todo mundo, com água, luz, casa, escola, dá para fazer tudo. Ah, mas não tem dinheiro. E é da Petrobras, que roubaram a Petrobras. Como não tem? Só o Barusco disse que devolveu 100 milhões de dólares. O cara nem era da hierarquia maior, não. Era na terceira da hierarquia. Pô, gente, não está com brincadeira. Vamos fazer coisa séria. Terra tem muito. E o problema hoje está cheio de produtores que têm terra e não têm renda. Nós queremos, sim, assentar pessoas que tenham aptidão para a terra. Dá oportunidade para ele ter terra. agora falar que mediação, hoje, a lei está sempre recumprida. Invadiu, a justiça determinou, tem que sair. Chegaram a propor nesse projeto, chegou-se a propor que o policial, na hora da desocupação, ele teria que ir desarmado, não poderia cavar nem com cachorro. Ele iria para o suicídio, para enfrentar pessoas com facão, com enxadão, com machado. Chegou até isso, chegou-se a ter um artigo nesse projeto. Então, minha gente, eu vou conclamar nossos deputados para reprovar esse projeto. Inclusive, quando fala conciliação, deputado Rogério, deputado Cristiano Silveira, que conciliação é essa que atropela a oposição? Que atropela a oposição? Semana passada nós reunimos e aprovou-se o requerimento que fazia-se uma audiência pública e que, inclusive, tinha que aprovar também na Comissão de Administração Pública, que até hoje não aconteceu. E ontem, às duas horas da tarde, eu recebo um documento falando que tinha uma audiência hoje. E os nossos convidados da Comissão de Agropecuária e Agroindustrial, cadê eles? Isso é conciliação? Doutor Rogério, as coisas têm que ser mais democráticas. Isso aqui é Assembleia Legislativa, não pode ser Assembleia homologativa. Vocês querem? A oposição aceita, ou vai na conversa, ou vai no tratoraço. Mas esse deputado aqui não vai aceitar assim, não. Nós vamos reagir, tem regimento, tem deputados aí que estão sendo totalmente, estão aveios ao que está acontecendo, e nós vamos trabalhar para que isso, para que esse projeto não passe desta forma. Se o governo quer fazer política de proteção a pessoas sem terra, faça do que eu disse, cadastre quem realmente tem aptidão, quem tem história, quem tem tudo a ver com o campo. E busque projetos que possam vir a favorecer essas famílias, como eu bem disse, pessoas que, como eu vi aqui em alguns casos, pouquíssimos, de mão cavejada, eu já passava a mão nele, falava assim, você vai ter que ter uma propriedade boa, você vai ter que estar bem localizado para você produzir. Você vai ver os assentamentos, a maioria que eu já fui, já fui em Guapé, já fui, no caso, lá de Ariadnópolis, não sei se é o caso de Ariadnópolis, aquela lá de Campo do Meio, se é o caso, mas vários lugares estão buscando os assentamentos, são propriedades que tiveram problemas financeiros e tributários. Tem um caso de uma fazenda que parece que vai entrar nisso aqui em Minas Gerais, de um grupo que quebrou e não pagou realmente as contas. O governo cria um pró-alco, incentiva, o empresário entra e ele puxa o tapete. criou-se o programa do etanol através do Ua, fizeram um esquema com o BMDS, com a cambada de malandro que ficava rodando lá na nossa região, assediando os produtores, cambada de malandro. Quem estiver me ouvindo lá na minha região sabe para quem eu estou votando esse recado. Inclusive, gente, obrigado a deputados, assediando pessoas e comeram o dinheiro dos coitados. E a empresa, que era uma empresa aparentemente séria, veio a quebrar. Quebrar por quê? Porque a dona Dilma depois inverteu toda a política do etanol. E aí, por quê? Porque do etanol ficava difícil, provavelmente, ficava difícil, sabe, deputado Gustavo Santana? Porque é muitas fazendas, é muitas usinas. Como é que ia fazer os esquemas? Na Petrobras ficava mais fácil. Então, vamos partir para o etanol, que é esse combustível limpo, ambientalmente correto, gerador de emprego em Minas Gerais, que é como se fosse um poço de petróleo em Minas Gerais. Não, aí vai fazer, vamos partir para a gasolina, para o óleo diesel, porque é no mar, fura a 10 metros, fala que é mil, cria-se as empresas e tal, e Odebrecht, e não sei quem mais, e bilhões que foi roubado. Hoje a Petrobras paga 11 bilhões só de juros e tem que subir a gasolina para fechar as contas. Gente, está tudo invertido, vamos partir para as coisas sérias, vamos cadastrar os produtores que realmente hoje não têm terra e que têm aptidão, vamos buscar financiamento, vamos financiar o crédito rural para eles, vamos, fundiário, aí vai sumir, a maioria desse pessoal não vai estar mais tendo massa de manobra, eles não estão cuidando do negócio deles, porque hoje, como eu disse, eles vêm aqui para protestar, mas nem sabem no que eles estão protestando, nem sabem, massa de manobra. Então, eu já estou encerrando, mas para dizer que vamos buscar formas de reprovar esse projeto. votos nós não temos o suficiente, porque a maioria está de joelho do governo Pimentel, não temos o suficiente, mas os produtores estão sendo alertados. E muitos deputados estão aqui com votos de cooperativa, de produtores, e também não é só o rural, não é o urbano também, porque há pouco tempo teve um alto político do PT dando uma entrevista na CBN e falando da reforma também urbana, não é justo uma pessoa ter dois apartamentos enquanto o outro não tem teto. Também acho justo a pessoa não tem teto, ficar na rua, não acho justo não. Mas quem tem dois muitas vezes é porque comprou e pagou, e suou muito. Então, quando vem esses gestos de gente forte no governo, pode saber que projetos como esse têm grandes armadilhas. Não tenham dúvida, porque o nosso, eu não sou de direita nem de esquerda, eu sou do trabalho, eu sou do desenvolvimento, eu sou da renda, eu sou do social também, do asilo, da paz, das entidades sociais. Mas quem tem saúde tem que ter crédito, ele tem que financiar a sua casa, tem que financiar a sua terra, porque do jeito que eu fiz, sou filho de família de baixa renda, pequeno produtor que foi para o Paraná, meu pai ficou viúvo muito cedo, teve que vender a sua propriedade, perdeu, o cara não pagou, ficamos sem nada, voltamos para Minas Gerais em 18 anos eu comprei meu primeiro sítio, com 22 anos eu já tinha quebrado duas vezes, o deputado Santana, eu já tinha quebrado duas vezes, com duas geadas e uma chuva de pedra, mas comprei de novo, não, consegui trabalhar, consegui pagar e consegui crescer, lutando. Então, eu sou desse pensamento, não fique dando pão, não fique fazendo graça, não, e faça, faça novamente uma recapituação nas fraudes do MST, dos assentados, vai lá em Jardim, no Mato Grosso do Sul, aí eu deitei, eu fiquei triste de ver o sujeito me oferecer, não, vem para cá, deputado, aqui está pertinho daquele lugar bonito que se chama Bonito, vem para cá, compra um sítio aqui, eu te arrumo para você, deputado, que é isso, 40 hectares aqui, e tal, temos aí o pessoal invadindo, a gente vai, vai e compra deles, eles estão vendendo tudo, baratinho, baratinho, ah, não tenha paciência, caso falasse para mim, até arrepia, essa é a realidade, essa é uma realidade do Brasil, então, gente, é um programa fracassado, o de reforma agrária no Brasil, mas tem muita terra que pode chegar e precisa chegar nas pessoas que precisam e que realmente merecem, essa é a nossa opinião e vamos trabalhar por isso, e vamos mobilizar, como já estou mobilizando cooperativas, sindicatos, pessoas que, realmente tem, cuida do que é seu, sabe a importância do que é seu, muito obrigado. Presidente, eu só queria prestar aqui alguns esclarecimentos, normal que o projeto que nós estamos discutindo, ele já se encontra tramitando na casa há um ano e meio, então é difícil alguém alegar desconhecimento da matéria ou oportunidade do debate, também que o projeto já tramitou na comissão de agropecuária, do qual o deputado Antônio Carlos Arantes é o presidente da comissão e por isso... Votou contra. Votou contra, mas o projeto foi debatido, então não há de se alegar que não houve debate. Debatido às pressas. A presidência está com a palavra, deputado, depois se o senhor precisasse escrever, eu concedo a palavra novamente. A comissão de agropecuária pôde, então, debatê-lo, poderia ter feito, inclusive, suas audiências e estamos fazendo, inclusive, atendimento ao deputado aqui na comissão de direitos humanos. E veja, tão oportuno foi a marcação que nós conseguimos aqui, a presença do próprio parlamentar, é mais fácil ter os parlamentares na casa, terça, quarta e quinta, próximo das duas horas, porque eles estão aqui por causa do plenário, tirando isso, os parlamentares viajam, o autor do requerimento se encontra presente, o autor do projeto de lei presente, movimentos sociais, representando o judiciário, que com toda dificuldade de sair do agendamento, mas fez questão de se fazer presente, inclusive aquelas instituições que nós convidamos os representantes, como, por exemplo, quero citar aqui, o Wallace, ele está representando a Lília, a Lília não pôde vir, mas a entidade fez questão de se fazer presente, da mesma maneira, também aqui, presente Alexandre. Então, quer dizer, eu acho que, se alguma instituição não se fez presente, foi por escolha, porque as instituições são grandes, tem muitos membros, e qualquer membro poderia estar vindo aqui para poder participar conosco, dessa discussão. Então, a discussão, ela é qualificada com foco no projeto, que é isso que é importante, para além dos preconceitos que possamos ter com os movimentos sociais, com os mais pobres, com os trabalhadores rurais, com foco no projeto. O projeto não propõe retirar terra de trabalhador, está garantido e preservado aqui, no substitutivo, o direito à posse, à propriedade produtiva. O projeto não determina, porque o projeto não tem força de determinar, dentro de circunstâncias legais, quem o fará é o magistrado. Então, quer dizer, estão preservadas as competências e demais dispositivos legais no que tange o direito a acesso à terra. Então, isso é o que nós precisamos estabelecer. Pela ordem, presidente. Pela ordem, deputado, eu vou dar pela ordem depois de duas inscrições que nós temos. Aí eu concedo pela ordem para a vossa excelência. Para poder, então, aqui encaminhar, eu só queria fazer essas considerações. Só lembrar, deputado, que, quando o senhor fala de desvio no JBS, desvio em Petrobras, recursos, lembrar que o partido de vossa excelência acompanha o governo Michel Temer, é da base do governo Michel Temer. Que vocês elegeram. Vossa excelência, não, não, nós elegemos a Dilma. Quem tirou a Dilma foram vocês, elegeram o Temer como consequência. Então, eu só queria dizer à vossa excelência, que é aliado, apoiador e amigo de Aécio Neves, que ele pediu dois milhões à JBS. Então, eu acho que, em caso de forcada, é difícil falar de corda, deputado. Eu quero dizer à vossa excelência que ficará melhor se discutirmos tecnicamente os méritos do projeto no campo dos direitos humanos, que é o que nós estamos fazendo aqui na comissão, do que apenas fazer uma disputa política que ela não vai resolver o problema. Então, eu quero aqui fazer essa consideração. Tenho dois inscritos, que é a senhora Osânia Gomes e depois o senhor Daniel dos Santos, e concedo depois a palavra à vossa excelência para a sua questão de ordem. Deputado Rogério, depois pela ordem também. Alô? Boa tarde. Boa tarde a todos e a todas. Com alegria, aqui, representando a Central dos Movimentos Populares, quero aqui parabenizar na pessoa do presidente da Comissão de Direitos Humanos, deputado Cristiano Silveira, a qual cumprimento a todos, deputado Rogério Correia, dizer da importância desta audiência. E aos companheiros e companheiras aqui presentes do Movimento Popular, quero dizer que esta audiência, este assunto, aos deputados e todos aqui, todas, é de muita importância para o cidadão, a cidadão brasileira. Porque, enquanto morar for um privilégio, ocupar é um direito. então, assim, a gente aqui vem dizer que, para nós, a Central dos Movimentos Populares, acompanhando essa luta, aí, juntamente, ao MTD, ao movimento, ao MST, ao MAB, falar que a nossa condição é total, de apoio, de busca e de condições. Ao Poder Judiciário, é pedir mesmo desta busca de parceria aos movimentos, e dizer que este assunto, com relação a conflitos fundiários, a gente tem sofrido um tanto, assim, na pele mesmo, aos nossos irmãos, aos nossos irmãos cidadão brasileiro, e que o Estado, em tão pouco tempo aí, já um governo que preocupa, o governo atual preocupa com este assunto. É tanto que a Assembleia, através da Comissão de Direitos Humanos, dos nossos deputados, do Cristiano, é que trouxe isso na ordem do dia. Então, eu quero aqui parabenizar e dizer que nós, da Central dos Movimentos Populares, estamos à disposição para contribuir que ora, assim, ouvindo aqui o nosso deputado, o deputado aqui na Assembleia também, a gente fica até meio entristecido, mas queremos dizer que, por nós, enquanto movimentos aqui ocupantes, temos aqui, com muito afinco, deputados comprometidos. Por isso, hoje, essa audiência, a gente parabeniza e queremos colocar à disposição aos nossos companheiros do movimento e também a esta comissão, deputado Cristiano, da Comissão de Direitos Humanos, este assunto, a questão da moradia, com autogestão, a gente vem aqui dizer que é importante esta casa, na Comissão de Direitos Humanos, nos dar atenção. Parabéns e colocar a vocês à nossa disposição no quanto central dos movimentos populares também. Obrigado, senhora Uzânia, coordenadora da Central de Movimentos Populares, da CMP. Passo a palavra para o senhor Daniel Santos, da CONAN. Boa tarde a todos e a todas. Sou o Daniel, sou da Secretaria-Geral da FAMEN, Federação Estadual de Associações de Moradores, sou diretor nacional da CONAN, Federação Nacional de Associações de Moradores. Nessa força que nós estamos fazendo hoje, aí falta ainda um pouco, o pessoal do Movimento Nacional de Luta por Moradia, que não pôde vir, mas a gente está aqui dando a força como representante, e a União por Moradia Popular. Eu quero cumprimentar aqui o deputado Cristiano, que é o presidente, o Rogério, que está aqui, colocou o projeto, espero, esperamos que ele vai ser aprovado, sim, porque a gente fica meio triste, ou muito triste, porque, da forma que a gente foi reconhecido, pela mão, é difícil, e eu queria perguntar aqui aos companheiros e companheiras, quando os deputados vão pedir o voto do povo do Estado de Minas Gerais, se eles também olham dessa forma, se você olha as pessoas para votar, fala, você vota você, 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 não, eles tratam a gente, vai nas nossas casas, dependendo dos seus terninhos, das suas coituras, pedir os nossos votos. Nós deveríamos ter mais consideração com as pessoas, entender a vida, nós estamos aqui pedindo esse projeto, é para, é para, é para a vida dos outros, porque quem fala dessa forma, às vezes, nunca viu, nunca foi numa vila, às vezes, nunca viu, nem conhece o que aconteceu na Samarco, às vezes, não conhece isso, nunca foi numa área de risco, e não entende, de fato, o povo pobre, porque o povo pobre é difícil de entender mesmo, porque tem que ajudar, tem que fazer alguma coisa, o povo pobre. mas eu quero agradecer aqui muito, os companheiros do Ministério Público, o desembargador, as pessoas que têm vontade de mudar a situação, independente de força política de A ou B, mas tem pessoas que querem ser solidárias, pessoas que querem acompanhar, pessoas que querem ajudar a gente, eu tenho acompanhado na mesa de mediação, entendeu? E a gente, outra coisa que o deputado colocou, que é o seguinte, nós não estamos querendo tomar a terra de ninguém, nós estamos querendo um lugar para morar, mas nós temos que ter condição de pagar, uma terra que eu tenho condição, que é a prestação, eu não preciso ficar sem sapato, para o meu filho, sem dar comida para ele, sem dar as coisas para ele, poder divertir também, nós também somos seres humanos, nós queremos pagar, nós queremos pagar, queremos pagar, porque cabe no nosso bolso, então a gente fica muito triste em ouvir isso, ainda mais o povo próprio, o povo pobre do país, que é olhado agora pela mão, e falou bem o deputado Cristiano, porque, quando fala que tirou dinheiro público, e fez isso, fez aquilo, ele colocou bem, o Aécio Neves, pelo menos o pessoal ficou aqui 16 anos, no Estado de Minas Gerais, também, e não colocou nada, o Fernando Pimentel, pelo menos, com o primeiro mandato dele, está tentando fazer alguma coisa, está tentando ajudar, a gente sabe que não é fácil a situação que deixou esse Estado, todos nós sabemos, de tom compreendendo, tanto nós estamos vindo aqui, não estamos vindo aqui com briga, não estamos vindo aqui para atacar ninguém, estamos vindo aqui procurar aliados, pessoas que querem nos ajudar, e eu espero que essa Casa Legislativa, que é a Casa do Povo, não tenha outro deputado, com o mesmo caráter que eu ouvi aqui hoje, com um pensamento melhor, eu tenho certeza que o deputado, quando sair daqui, ele vai repensar esse papel, se ele tiver coração e família, tiver coração e família, ele vai repensar o papel dele, de tratar o ser humano, com maior dignidade, mostrar que ele não vê o tanto sofrimento que esse povo passa, que nós passamos, aí vem falar que quem está ocupando imóvel, ele roda o centro de Belo Horizonte aqui, o IPC de Belo Horizonte, tem mais de 150 imóveis vazios, e o povo pagando 1.500 reais de aluguel, deputado, isso dói na gente, não é possível que um parlamentar, os parlamentares, que tem uma situação muito diferenciada, de salário, de vida, do que a gente, falar uma coisa dessa, falar uma coisa dessa, machucou muito, espero que tenha, que a Assembleia, que a TV Assembleia, que muita gente esteja assistindo no Estado, para ver o que foi falado aqui, porque não é possível, ouvir umas coisas dessas, ninguém aqui, nem Ministério Público, nem desembargador, ninguém veio aqui para fazer, para passar a mão na cabeça de ninguém, veio aqui para cumprir a lei, para fazer com que as pessoas tenham direito também, então esse é o meu papel, não era isso que eu ia estar colocando aqui, mas a gente foi muito provocado, da forma que foi colocada, como se nós fossemos ladrão, saísse e juntasse as pessoas para ganhar dinheiro, eu vou lá comer o carrão, eu vou lá com outro, não sei o quê, que não é verdade, a gente, nós somos de associações comunitárias, deputado, e a gente quando sai, nós saímos de lá, do nosso bairro, para poder pedir a indicação de saúde, educação, segurança para as nossas comunidades, e gastando o nosso bolso, o nosso dinheiro, o suor dos nossos filhos, para a gente conseguir aquele Ministério das Cidades, que está lá hoje, nós cansamos de ir daqui a Brasília, sabe, comprando um prato de comida para comer quatro pessoas, quatro pais de família e mães de família, chegarmos lá, fazer os nossos atos, ficar até sete horas da noite, sem comer, e bater lá e voltar, isso não vale nada, você acha que quem tem dinheiro faz uma coisa dessa? Mas eu espero, eu espero e tenho certeza, doutor Cristiano, que nós vamos aprovar esse projeto, que esse projeto não é desse deputado, não, é do povo, é do povo. Me desculpe que é meu desabafo, porque eu ouvi primeiro, meu desabafo, não o conheço, não o conheço, mas mesmo se eu não conhecesse, podia ser qualquer pessoa nessa vida, jamais na minha boca, ele ouvia qualquer ofensa, é favor contra alguém, porque esse não é meu papel, meu papel, já estou perto de ir embora, dessa terra, perto de ir embora dessa terra, é de sair de morrer com felicidade, de saber que nós temos esperança de poder viver, nós temos esperança de trabalho, de luta, de moradia, qual a mãe, qual a mãe que estão aqui, várias mulheres aqui, que não querem sair de casa e deixar seu filho dentro de sua casa, com segurança, fora da chuva, fora do sol, qual a mãe que não quer fazer isso, qual a mãe que não quer? Agora, não existe política, e o pessoal não quer que nós ocupamos, o cara tem 10, tem 20, tem 40, 50 caras, deixa lá para poder ganhar dinheiro, aí eles sim estão ganhando dinheiro, e a gente passando a dificuldade que está aqui, não é? Porque você não paga o cara, o inquilino não paga o dono do imóvel, com três meses, te põe para fora, não quer nem saber se você tem 10 filhos, se você tem de comer, onde você vai morar, te põe para a rua, na hora, e vocês que são políticos têm que pensar nisso, porque nós votamos, estão fechando aqui e encerrando, nós votamos porque confiamos que a gente colocou aqui pessoas dignas, de pé da gente, de esperança, e não pessoas que vão, quer dizer, pisar na gente, que nós não somos formigas, nós somos gente. Muito obrigado. Obrigado, senhor Daniel. Concluído aqui as duas inscrições, passo a palavra para o deputado Antônio Carlos Arantes, pela ordem. Só para concluir, quando eu disse dos convites de última hora, a FAENG, por exemplo, está aqui, ela recebeu às quatro horas da tarde o convite. Então, mostra clareza que não houve realmente, a intenção era não trazer o contraditório para discutir. A pessoa que me antecedeu, que fez aqui esse desabafo, talvez ele não tenha entendido o que eu quis dizer. são as invasões de propriedade dos sem-terras que eu realmente condeno a forma que é feita nesse Brasil, porque há uma política onde as pessoas que são os invasores, a maioria são massa de manobra. A maioria. Quando se fala de barragens, é outra conversa. Eu nem citei aqui a questão. E vou ser sincero, eu também não concordo com o que aconteceu com essa marca e com a novela que se arrasta. Mas ali não teve, no meu entendimento, nenhum invasor de área que invadiu a área de Samarco. Pelo contrário, a Samarco com o barro invadiu as famílias, inclusive matando famílias. Olhe aqui as minhas falas, e recapitule aqui as minhas falas, se em algum momento eu defendi Samarco. Mas recapitule também a fala do governador defendendo a Samarco. o dia que teve a invasão, a invasão, o acidente, se não me faz humor no mesmo dia ou no outro dia, o governo Pimentel colocando a empresa como vítima, e não as famílias. Recapitule. Tem as matérias. Está tudo aí, para quem quiser ver. Eu, se eu fosse governador, essas famílias já tinham casa há muito tempo, porque o que aconteceu ali é um dos maiores absurdos da história. Mas não é só ali, não. Quando falam de barragens, realmente, eu conheço muitas histórias. Inclusive a de Furnas. Quantas famílias perderam suas propriedades? Até hoje não foram indenizadas. Essa é uma prática dos governos, principalmente do que tem acontecido agora recentemente. É só ver o pessoal dos parques. Então, agora, querem fazer o parque lá perto de Lima do Arte, já tem um lá, que fizeram um monte de uma área lá como área de amortecimento, e os produtores estão lá todos engessados, não podem fazer nada. E agora, hoje, estive aqui com o pessoal da cidade de Olaria, da mesma forma. Querendo fazer mais um parque lá na região também de Lima do Arte, de Olaria, de Bom Jardim. O Estado não tem um real para desapropriar. E está falando em fazer parque às custas do povo, tomando suas terras. Eu sou favorável a ter parques, áreas ambientais, preservadas, muito bom. Mas, primeiro, compre, pague. E não é a prática no Brasil. Então, eu estou encerrando a minha parte e continuarei, você pode ter certeza, amigo. Eu conheço, eu sei muito bem o que é trabalhar, o que é sofrer, o que é você dever no banco e ter dificuldade. Sei muito bem o que é isso. Também não ter casa para morar, eu já passei por esse momento. Eu sei muito bem o que é isso. Mas, sei muito bem o que é você ter nome limpo e ter raça para trabalhar. E ter atitude. Mas não ser... Inclusive, um dos padrinhos meus hoje é meu inimigo, porque eu queria que eu fosse comunista. Ele me deu um livro do Karl Marx para mim, ele é. Quando eu comecei, eu não quero ser comunista. Entendeu? Porque eu era dos movimentos sociais também. Era não, sou até hoje. Eu sou. porque o meu trabalho é em cima disso. É de proteger quem trabalha, quem produz, quem acredita no trabalho e na seriedade. E de cobrar de governos que não fazem suas coisas. Falar de governo do PSDB do passado e do presente é piada de mau gosto. Hoje o primeiro hotel entregou 200 e poucos carros. Dá uns 15 milhões. E Capicató roubou quase 500 milhões em CMS das prefeituras. E CMS? Ô gente, pelo amor de Deus, o CMS aí já não é isso. Não é do Estado, é da prefeitura. Ô gente, pelo amor de Deus, faz graça. Aí vai na saúde, é 5 bilhões. E o saldo dos pobres vai para as FIIs. Vai aqui na farmácia de Belo Horizonte. Vai aqui. Isso é direitos humanos. Isso que a comissão também tinha que fazer. E lá, viu, inclusive quero apresentar aqui um requerimento, viu, para discutir aqui nos direitos humanos. Então, verbalmente, já estou apresentando aqui um requerimento para discutir aqui nesta comissão a questão dos direitos humanos. As famílias nas FIVAS precisando de medicamento e o Estado não pagando, não colocando medicamento, matando aí os cidadãos de pobres. Essa é a realidade. Então, esse é o governo do PT. É um povo que massacra os mais pobres. E é fato que está aqui com vontade de fazer alguma coisa? Pelo amor de Deus. Muito obrigado. Pela ordem, deputado Rogério Corrêa. Presidente, eu vou fazer realmente uma questão de ordem, porque a minha intenção, deputado, deixa aí que é melhor porque a gente faz uma reunião com o objetivo que temos, porque a nossa ideia é exatamente fazer uma reunião, avaliar o projeto, ver se o projeto pode avançar, e a intenção do deputado é simplesmente que não exista projeto, porque ele tem uma concepção ideológica que quem faz luta é vagabundo e assim vai, vocês escutaram bem qual é a concepção dele. Paciência. Eu discordo completamente da linha ideológica dele, mas é bom ter pelo menos respeito com quem vem aqui discutir um determinado assunto e não tentar atrapalhar a reunião. Então, a minha questão de ordem é no sentido que a gente não entre nesse jogo de fazer aqui uma cortina de fumaça, fazer diversos ataques e não resolver um assunto que para a gente é fundamental, que é o projeto de lei. Então, eu vou preferir me ater à discussão do projeto de lei e, ao final da discussão, depois que os convidados forem embora, eu vou fazer algumas respostas que eu julgo necessárias de serem feitas, porque ele ofendeu a muitos que estão aqui, e etc. Mas eu prefiro me ater ao debate. Se me permite, só a título de esclarecimento, é que fique bem claro que o projeto de lei que se discute não é uma panaceia, não é uma pomada milagrosa que vai resolver todos os problemas do mundo. Isso aqui não se trata de panaceia. Isso aqui se trata de uma gestão negociada de problemas. Exatamente. Só isso. Nada mais do que isso. O que o objetivo, o espírito, pelo menos eu que vejo, eu sou até de Pedro Leopoldo, gosto muito de falar de espírito, que sou espírita, lá da terra do Chico Xavier. E gosto muito dessa expressão espírito da lei. O espírito da lei aqui é buscar solução, gestão negociada de problemas. Nada mais. Não temos aqui, penso que o projeto não entra com princípios de ideologia, mas tão somente de deflagrada a jurisdição, busca-se a mesa de diálogo para a solução de um determinado conflito. Evitando. No caso específico, disse aqui mais cedo da Cutrali, da Cutrali, nós evitamos que o Estado de Minas Gerais, através da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, gastasse só naquela intervenção a importância de 320 mil reais. 320 mil reais seria o valor gasto na operação policial para a retirada daquelas famílias que lá estavam. Então, além do objetivo de conciliação, nós temos que ver também as burras do Estado, aquilo que se gasta para resolver uma questão de desocupação. Ou seja, ninguém acha que isso é de graça, tudo tem um custo. Não existe almoço de graça, senhores. Existe essa expressão, muito clássica em toda parte do mundo. Não existe almoço de graça. Se a polícia vai lá, tem um custo. E o que se quer evitar também é o custo, o orçamentário do Estado para fazer face a outras demandas. É o que penso. Muito obrigado, Eduardo. Exatamente. O espírito do projeto da lei é essa, até por isso ele foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça. estivesse ele alterando o conteúdo da Constituição no que diz respeito à propriedade privada dos meios de produção, evidentemente seria outro debate, outra circunstância, não é este caso. Mas o que eu vejo é um certo preconceito. Quando você coloca um assunto, as pessoas vêm, eu acho que interessadas em fazer, com um preconceito para tentar que aquele projeto tenha um carimbo do preconceito e não passe, então não se analisa o conteúdo dele. E eu me prezo muito para fazer edição de conteúdo, porque se a gente fizer a discussão sem olhar o conteúdo e apenas o que a gente taxa, o carimbo a algo de ser, você não avança na sociedade, aí é o extremismo pelo extremismo. E o Brasil está tendo muito isso, a política do ódio está sendo implementada. Às vezes eu vejo o Bolsonaro falar algumas coisas que ele expressa para carimbar ódio a alguma coisa e não deixar a polêmica ter, de fato, um objetivo de olhar o seu conteúdo e avançar. Então, me parece que a intenção era essa. Como a intenção ficou clara que era essa, eu vou preferir entrar na edição do projeto. Eu queria apenas, então, do que foi aqui exposto, colocar o seguinte. No projeto, deputado Gustavo, eu achava mesmo, falei isso com o deputado Cristiano, que nós precisamos voltar com o conceito da mesa de diálogo, porque ela é fundamental nesse projeto. Se você tirar a mesa de negociação, se você tirar a mesa de negociação do projeto, você evita exatamente essa parte que pode tentar essa conciliação. Então, mesmo, eu acho que essa parte nós deveríamos voltar com ela, porque ela acaba sendo uma peça importante do projeto de lei. e a outra questão levantada pelo desembargador é da consolidação da legislação de terras devolutas. Nós temos um projeto que já está na administração pública, isso interessa também aos companheiros do MST, a discussão, tem sido discutido pela SEDA, Secretaria de Desenvolvimento Agrário, que está fazendo uma consolidação de todas as leis de terra devoluta para que o Estado possa identificar essa terra devoluta. Já está na administração pública, já está com o deputado João Magalhães, é um projeto de lei, deputado Tadeu Leite. É importante frisar isso, porque o Estado de Minas Gerais, através da Advocacia Geral do Estado, não quer lides temerárias, não quer lides temerárias, porque a sucumbência é muito grande, o pagamento do ONU sucumbencial em razão da perda destas ações discriminatórias. principalmente lá na região que tenho visto, estive em Montes Claros essa semana passada, conversando com o juiz de direito doutor Isaías, que responde pela comarca de São Romão, onde nós temos lá diversas ações discriminatórias que estão sendo julgadas improcedentes, com base, evidentemente, naquilo que está no processo, e com razão magistrado, na improcedência destas ações, porque são terras que já estão ocupadas e usucapidas de longa data. Então, é temerário. Então, há necessidade, ressalto, há necessidade de consolidação de toda essa documentação no âmbito do Estado de Minas Gerais para a identificação efetiva destas terras ditas devolutas e assim discriminadas em ações próprias sejam colocadas à disposição dos projetos de assentamento. Tudo dentro da estrita legalidade. É exatamente isso que é o objetivo do... Você quer uma parte? É, só porque eu tenho um compromisso agora que não vou poder ficar até o final. E aí, rapidamente aqui, Rogério, algumas questões a partir das discussões todas que eu acho que são importantes. Então, a primeira questão, doutor Alberto, nós não reivindicamos o INCRA do PT ou o INCRA do PSDB. Para nós aqui, nós viemos para uma discussão que pouco importa a cor da caneta. Nós temos um compromisso efetivo com a busca nossa pelo direito, a busca nossa pela solução desses conflitos e pouco importa. Nós sabemos muito bem a situação do INCRA ao longo das últimas décadas, independente se ficou um governo A ou B. A outra questão que é importante aqui é que é curioso esse momento que nós estamos vivendo. Porque, mesmo que desarmados com uma predisposição toda em fazer uma discussão em torno de uma possibilidade de se achar espaços de diálogo para a solução dos conflitos, as expressões do ódio se manifestam e de lugares que a gente nem imagina. Não imaginava que ia me deparar com isso aqui na Assembleia Legislativa nesse momento com um tema como esse. Porque, a rigor do que nós temos sido acusados da intransigência a partir da parte dos trabalhadores. E aí os trabalhadores vêm para um espaço com uma predisposição em discutir, em achar caminhos, em achar formas e nos deparamos com isso. Curioso também porque quem primeiro propôs espaços como esse não foi o Pimentel. O Pimentel está dando conta agora de apresentar uma proposta que é a partir da efetivação da mesa de diálogo. Mas dizer aqui que quem primeiro propôs ao MST de Minas Gerais foi o governo Itamar quando consolidou o Instituto de Terras e depois o próprio Anastasia e seu secretário de Segurança vendo o volume de conflito no Estado chama o Movimento Sem Terra para discutir e o Movimento Sem Terra que para alguns não tem legitimidade mas para o governador Anastasia teve legitimidade para chamar para discutir e achar caminhos. Duas questões aqui que eu acho que são importantes Cristiano e que gostaria de frisar não sei qual que mas não temos dúvidas assim ó só não tenho como não dizer não sei do Mato Grosso não sei dizer de outros estados com 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 propriedade de detalhes e de conhecer na prática mas foi citado aqui duas áreas que eu acho que foi citado o assentamento Santo Dias em Guapé que eu convido qualquer um qualquer uma que está aqui aí conhecer o assentamento Santo Dias em Guapé assentamento de 49 famílias uma das maiores experiências de produção agroecológica do país na cabeceira do Rio Grande e e acho importante porque o deputado é lá da região então assim os técnicos da EMATER da Prefeitura o Instituto Federal de Machado a Universidade Federal de Lavras a Universidade Federal de Alfenas saibam que esse deputado Antônio Carlos Arantes acusou o assentamento Santo Dias em Guapé de ser uma contra proposta para o campo e de ser lugar de vagabundo nós não vamos esquecer isso e aí para encerrar nós aqui como movimento sem terra nós queremos deixar claro para casa aqui Cristiano nós temos a convicção que esse projeto então tem que ser aprovado esse ano para que ainda esse ano seja sancionado o ano que vem nós possa trabalhar nas mesas de diálogo no que está proposto no projeto com todas as considerações que tem sido apresentadas e se não for nós vamos saber que tem CPF em endereço quem não permitiu que esse projeto fosse para frente inclusive a FAENG se tiver alguém da FAENG aqui ou nós nós podemos até mandar uma carta para a FAENG nós não queremos a violência no campo nós não queremos que representantes como esse que não tenha dúvida Antônio Carlos Arantes representa Adriano Chafique esse deputado representa quem mata no campo porque é isso que é a corresponsabilidade dos massacres no campo então Adriano Chafique a chacina de Felisburgo tem representantes hoje dentro da Assembleia Legislativa e nós não queremos e não achamos que nenhuma entidade séria do patronal queira uma explosão de violência no campo e se esse deputado estiver falando em nome ou se essa casa falar em nome da violência no campo ela não vai permitir que esse projeto avance e nós estamos saturados porque nós sabemos que diante da violência no campo quem paga com a vida somos nós e nós não podemos que essas expressões de ódio continuem matando os trabalhadores no campo porque é isso que acontece ao final somos nós que morremos e nós não vamos permitir que isso aconteça então esse é um aviso aqui para casa diante de uma possibilidade de mais um espaço de diálogo que os trabalhadores representados pelas organizações aqui estão dizendo da importância se os deputados em Minas Gerais não forem sensíveis a isso e votarem isso esse ano e garantirem que nós possamos o ano que vem trabalhar nesses espaços de solução de conflito é porque são corresponsáveis da violência no campo e nós vamos cobrar essa fatura nós não vamos deixar que isso fique barato nós vamos colocar as caras na rua nos outdoor nos postes e nós vamos corresponsabilizar eles por toda a história de violência no campo que nós temos vivido e as entidades de classe do patronal segurem seus deputados porque esses deputados ao fazerem ao terem esse tipo de postura estão provocando uma onda de violência no campo e não vai ser os trabalhadores de novo a pagar a pena então se não querem negociação autorizem seus deputados a continuarem falando isso porque se não é para ter negociação vai ter cada vez mais cadeado e estourado pelo estado de Minas Gerais inteiro é isso Rogério agradeço vocês por ter chamado o MST e assim ó tem um franco diálogo nós estamos abertos para um franco diálogo com a casa com todas as entidades envolvidas o que nós não podemos permitir mais é que esse tipo de postura predomine na Assembleia de Minas Gerais no estado de Minas Gerais e no Brasil como um todo o Silvinho me pediu uma parte eu concedi uma parte para ele uma fala no meio do período mas eu estava indo na linha o seguinte um outro projeto de lei aqui posto é o da consolidação da legislação de terra devoluta exatamente o que o desembargador colocou esse projeto é muito importante ele é de autoria do deputado Tadeu Leite e está com a administração pública fazendo a consolidação para buscar exatamente fazer uma intervenção no campo a partir das terras devolutas o que o desembargador colocou é óbvio se você não tiver o estado fazer um mapeamento de onde tem terra e de como você pode propor que uma reforma agrária existe de forma a avançar na ocupação dessas terras você não consegue pacificar o campo também então essa política de terra devoluta é fundamental dela ser rastreada qual o problema das terras devolutas nós estamos achando em vários casos existiram no passado contratos que foram no meu entendimento no mínimo mal feitos mas que deram a empresas por exemplo 30 anos de exploração de terra com uma bagatela pagando miséria e que até hoje não estão fora das terras e procuram na justiça ainda garantir uma propriedade que nunca foi deles que eram de terra devoluta em especial as plantadoras de eucalipto então isso tudo tem muito caso desse na justiça então nós estamos fazendo um mapeamento e através também do decreto que o governador fez para os povos e comunidades tradicionais nós vamos poder criar territórios que sejam de geraizeiros quilombolas que na área do campo exatamente para esse povo mais sofrido que está lá e que não tem sequer acesso aos programas sociais porque eles não têm a propriedade da terra então isso é essencial para você fazer com que no campo essas populações que resistiram a tudo isso permaneçam esse projeto está com o deputado Tadeu Leite a gente quer solicitar inclusive ao João Magalhães que a gente possa agilizar e que eles possam ser aprovados no conjunto então existe um movimento para que a gente possa discutir a questão da terra em Minas Gerais na perspectiva de avançar vendo os interesses distintos que tem inclusive com respeito à constituição agora a postura de alguns deputados eu espero que sejam poucos de nem travar o debate ou de tentar evitar o debate não pode prevalecer na casa e eu espero que não prevaleça pelo contrário tanto que na comissão de política agropecuária o relator foi deputado Gustavo Santana que foi o relator deu um parecer e tem posições também em política ideológica distintas do que eu tenho em muitos casos eu por exemplo embora isso não interesse no debate agora sou socialista gosto de Karl Marx mas não é essa a decisão que está sendo posta não é a opinião do Gustavo Santana mas isso não nos impede de analisar um projeto como esse também não sei a posição ideológica da defensora não peço que o procurador me diga a sua posição ideológica e muito menos o desembargador então não se trata de trazer para cá uma decisão que deságue na falta de debate por travar o debate de ideias aqui do procedimento eu creio que aqui na semelhança nós vamos conseguir um bom termo para aprovar esse projeto agora como vocês já viram vai ter que haver mobilização aí que eu queria dizer aos companheiros do movimento que é justo se mobilizarem também em torno disso com com a paz que sempre mobilizaram com o respeito que sempre tiveram aqui com essa casa vocês até desculpem aí se ficaram ofendidos com alguma fala aqui mas não é isso que a gente vê no conjunto da Assembleia Legislativa não vocês são bem vindos tem todo o direito de me indicar eu acho que é isso que faz esse processo democrático nosso então no conteúdo eu acho que nós podemos avançar com um novo relatório aqui do deputado Cristiano obrigado qual palavra deputado Gustavo Santana só considerar a ação em final igual o Rogério falou aqui também sou produtor rural fazendeiro vem de meu avô por parte de pai do meu pai eu sou produtor rural com muito orgulho defendo o setor dos produtores do agronegócio quando a primeira reunião minha de trabalho quando me escolheram para ser relator desse projeto eu fiz com o nosso procurador Afonso Henrique ele sentou na minha sala eu falei com ele assim Afonso eu sou produtor rural porque na hora que vê esse projeto já vem muita gente falando na minha cabeça antes de eu pegar para poder realmente ler entender o assunto que é o que nós estamos fazendo no debate no diálogo falou eu sou defensor do protoral eu sou contra invasão de terra produtiva eu sou contra qualquer tipo de invasão aonde não se tenha não contra movimento social onde tem terra devoluta terra que não são produtivas não é isso falando do meu ponto de vista foi sou contra então vamos ter cuidado que o meu meu setor não vou nunca contra ele Gustavo não é isso nós não estamos discutindo invasão de terra nós não estamos discutindo se a favor ou contra nós não estamos discutindo movimento social nada nós estamos discutindo a mediação de conflito então não está prejudicando porque aí se já tiver invasão ou não cumprir o mandato que a justiça determinar então sou produtor tanto que eu aceitei a relatoria poderia ter falado com o deputado Roger Roger acha outro que eu quero fazer média com a minha turma dos produtores rurais meus fazendeiros que eu não posso sentar mas não até porque qualquer fala assim de ódio de trem não é do nosso perfil também até entendo o que saiu agora do movimento sem terra que ficou bem abalado com as palavras porque cadeado vai explodir explodir cadeado minha fazenda as 12 lá estão bem lubrificada bala nova e nós temos coragem de reagir também porque ela é terra produtiva então aí eu sou contra mas não é isso nós estamos discutindo a matéria aonde foram chamados eu também como membro da comissão de agropecuária acho que foi chamado rápido não foram chamados a polícia militar eles foram que iria a presença que faz parte mas foram chamadas pela comissão polícia militar a FAENG foi chamada a comissão de agropecuária toda foi chamada ou seja poderia ter movimentos para poder trazer a gente para o debate vamos ter outras oportunidades o Cristiano Marca ou o deputado Rogério ainda temos a comissão ainda de administração pública para poder fazer e eu estou aqui para somar para somar mas com diálogo diálogo sério para poder fazer sim o papel de um deputado que é de fiscalizar e trazer sim avanço um avanço mais moderno defendendo sim igual eu defendo por isso que eu fiz parte e faço parte na nossa comissão de agropecuária eu defendo os produtores rurais dependendo do setor produtivo aí podem contar com esse deputado na casa no mais é isso aí estamos abertos a todos pontos que foram colocados vamos dialogar quando precisar deputado Cristiano deputado Rogério pode convocar o deputado Gustavo Santana que esse é o papel que eu puder somar para essa casa e para sim diminuir os problemas que Minas Gerais tem que o Brasil tem aí podem contar comigo que eu estou aqui para somar junto com vocês obrigado deputado quero consultar aqui os convidados se desejam fazer consideração final Wallace alguma consideração final então só reforçar uma coisa que a gente já havia colocado da importância desse da aprovação desse projeto reafirmar o nosso compromisso de promover o debate difundir porque as pessoas saibam que existe projeto defendo e também corroborar com essa ideia da reinclusão da mesa permanente de diálogo porque eu acho que isso é fundamental o motivo que você já o Rogério Correio você também já expôs o deputado Cristiano já expôs suficientemente aí mas é isso ok Alexandra então só dizer que os projetos de lei os decretos de tudo que a gente luta é o mínimo do mínimo do que a gente quer para transformar a sociedade como um todo nós enquanto movimento social vamos lutar por isso sim principalmente pelo tamanho das desigualdades que existem no Brasil e falar em meritocracia da forma como ele falou é um discurso bem ultrapassado já no Brasil como a gente sabe então a importância de aprovar esse tipo de lei para nós assim é essencial para diminuir toda a desigualdade social também e reafirmar a importância da aprovação se colocar aberto para debater isso também desse projeto da PAB que é a política dos atingidos por barragens e de tantos outros que estão colocados pelos movimentos sociais obrigado doutora Ana Cláudia doutora Ana Cláudia da Defensoria Pública especializada em direitos humanos coletivos socioambientais sim minhas considerações finais eu só quero reforçar aquilo que foi dito e principalmente pela questão o foco na questão do direito eu acho que está bem claro a proposta desse projeto inclusive aqui nas próprias considerações justificativas do trâmite nessa casa eu ressalto aqui algo que foi colocado ainda na na comissão anterior de constituição e justiça quando apresentou o substitutivo 1 que reforçou a ideia da criação da política nacional ao invés do plano conforme o original que foi apresentado exatamente porque é uma política ela inclusive dá de uma forma mais robusta essa garantia da execução pelo Estado de uma questão tão importante e que com uma questão urbana que é na realidade um atendimento a algo que já vem da lei federal que é o estatuto da cidade que recomenda a criação da política nacional de prevenção e mediação de conflitos fundiários urbanos e inclusive já tem uma resolução recomendando que isso seja feito então o Estado de Minas Gerais de forma inovadora está atendendo algo que já foi proposto para a política como política nacional então nós não estamos falando nada de diferente então determinadas manifestações de cunho discriminatório para a gente para a gente que vem há tantos anos atuando na seara jurídica com a questão agrária e também a questão urbana de conflitos coletivos fundiários ela é na realidade como foi falado algo que está ultrapassado que nós precisamos avançar e essa casa legislativa é o lugar onde esse tipo de questão tem que ser enfrentada as políticas tem que ser construídas então é muito importante trazer para esse debate a importância de um projeto como esse que na realidade está fazendo uma leitura de algo que a gente vem construindo ao longo dos anos como eu disse eu fiz aqui na minha exposição um testemunho de casos que eu participei e pude ver o registro da importância da mediação na solução desses conflitos e outros casos aqui foram mencionados por aqueles que estão aqui e que também tem sido testemunho da importância da gente caminhar no sentido de realmente executar políticas que garantam direitos então nós temos eu tenho que reforçar que a gente ainda é um estado o estado brasileiro ele é de grande concentração de terras nós temos um estado latifundiário que precisa realmente fazer um exercício de rever e estabelecer uma política fundiária séria então nesse sentido aqui também a defensoria pública se coloca extremamente satisfeita com a iniciativa de projeto de lei das terras devolutas que tramita nessa casa o enfrentamento que tem sido feito por este governo mineiro da questão das terras devolutas e política fundiária séria conjuga isso a arrecadação das terras devolutas mais uma política de amparo ao trabalhador rural com projetos agroecológicos e o que foi tão importante nesse mês de novembro no dia da consciência negra a assinatura do decreto para os povos e comunidades tradicionais isso realmente é muito relevante é assim que a gente pode caminhar porque a gente que é da área jurídica faz o nosso papel colocando as demandas solicitando o reconhecimento dos direitos mas é muito importante que o legislador ele também contribua favorecendo que as políticas elas sejam concretizadas que elas sejam colocadas no papel e o executivo dando aí a resposta aquilo que a população tanto almeja então nós não podemos de forma alguma deixar de manifestar que toda toda manifestação discriminatória que exclui de um determinado parâmetro de interesses a população mais vulnerável a população que luta diuturnamente pelos seus direitos seja vista como pessoas que não merecem a atenção das instituições muito antes pelo contrário as instituições elas estão principalmente prioritariamente obrigadas a atender os interesses daqueles que mais precisam e tenham certeza os trabalhadores rurais das pessoas que estão lutando na terra pela terra nos conflitos fundiários rurais e as pessoas que estão lutando por moradia nos conflitos fundiários urbanos estes que eu tenho o orgulho de defender eles estão sim precisando da atenção não só desse legislativo mas também do executivo obrigado doutora Ana Cláudia com a palavra doutor Afonso Henrique procurador de justiça do centro de apoio profissional das promotorias de conflitos agrários senhores deputados para os presentes só registrar mais uma vez o nosso contentamento com a existência e tramitação desse projeto que está inserido num sistema ele não ele não é um é um projeto de lei uma lei que vai se colocar de forma isolada é um sistema no sentido de busca para a solução dos conflitos sócio-jurídicos urbano e rural sobre o enfoque da negociação e sobre esse enfoque de humanização no cumprimento das ordens judiciais de maneira que tal projeto encontra no ordenamento jurídico nacional no ordenamento jurídico mineiro e encontra na sistemática de um programa que vem se desenvolvendo toda a sua pertinência e nesse sentido nós agradecemos mais uma vez a oportunidade de participar das discussões um parabéns mais uma vez à comissão de direitos humanos da Assembleia muito obrigado doutor Afonso e por fim para as suas considerações finais doutor Alberto Diniz Júnior desembargador do tribunal de justiça de Minas Gerais senhor presidente o que nós pedimos é que o projeto seja levado a efeito seja aprovado porque reflete e vai de encontro aquilo que é recepcionado hoje pelo código de processo civil que é a mediação e a conciliação dos conflitos eu agradeço a participação aqui nesta mesa de diálogos e me coloco à disposição desta casa legislativa quando for procurado lá no tribunal de justiça do estado de Minas Gerais eu queria apenas como autor do projeto agradecer as contribuições foram dadas com certeza vossa excelência que deve ser já é o relator do projeto da Constituição de Direitos Humanos eu pediria apenas a vossa excelência que nós tivéssemos uma pressa na aprovação do projeto porque já estamos no penúltimo ano da nossa legislatura ano que vem começar a abrir um ano mais difícil de aprovação de leis então em geral no final do ano e é por isso que nós buscamos agora não apressar o projeto mas buscar votá-lo já que ele está um ano e meio tramitando aqui nesta casa já deu tempo suficiente para que houvessem várias contribuições mas ainda temos tempo para as contribuições agora é direito de todos serem contra ou a favor de um determinado projeto de lei e será votado na casa isso é normal e natural mas estão dadas as possibilidades de todas as contribuições que estão aqui eu queria apenas também aproveitar a prensa dos companheiros do MAB também do nosso desembargador e do procurador nós temos dois projetos que estão há mais de um ano e meio nesta casa são projetos fundamentais um deles diz respeito ao direito dos atingidos hoje para se fazer um licenciamento de barragem você tem todo um licenciamento ambiental mas o licenciamento social não existe então o que são os atingidos para onde eles vão o que vai acontecer com eles pouco se importa não há legislação para isso nós estamos consolidando uma legislação para esses atingidos nada que seja absurdo mas considere as pessoas que vão ser expulsas da sua terra por algo que o estado resolveu fazer ou por algo que o empreendimento resolveu fazer que pode ser necessário mas tem que levar em consideração quem está lá esse projeto finalmente nós já estamos agora na comissão de desenvolvimento socioeconômico ele está indo lá como ele foi aqui esse outro na política agropecuária porque você escuta também os setores do desenvolvimento econômico não apenas atingido vamos escutar também os outros setores e depois ele vai para a administração pública que nós esperamos que ele possa ser votado esse projeto é de autoria do governador do estado e nós da comissão de barragem que eu fui o relator nós encampamos esse projeto apadrinhamos ele do governo para que ele pudesse ser aprovado e para o licenciamento não atrapalha o licenciamento ambiental no sentido de ter dois licenciamentos separados os licenciamentos serão juntos então você não vai ter um tempo maior que prejudique o empreendimento que será feito apenas você vai ter cuidado com outro setor que é fundamental tê-lo então esse projeto foi discutido com o MAPE já está prestes a ser votado eu queria pedir também o apoio mais uma vez da comissão e o outro é o projeto da comissão de barragem depois do acontecido em Mariana ele já está aqui desde que nós terminamos o trabalho da comissão o que existiu em Mariana não apenas pela conclusão do nosso relatório que eu fui o relatório mas pela conclusão da polícia civil da polícia federal do ministério público estadual do ministério público federal o que aconteceu em Mariana foi crime a barragem de fundão não se rompeu por um acidente não teve terremoto não teve algo previsível foi a superexploração daquela mina e com uma barragem que é mal feita porque ela é feita com material do detrito que ali é colocado e é este material que tenta conter a barragem ela é feita juzante então aquilo quando a pressão é grande não há barragem que aguente ela já é a quarta que rompe mina por consenso nós na comissão que era uma comissão de 11 deputados nós propusemos que não existisse mais esse tipo de barragem em Minas Gerais essa barragem não pode existir essa barragem feita desta forma e colocamos regras de segurança para que as pessoas saibam caso aconteça alguma coisa um fundo de reserva então um projeto bem consistente que aliás uniu o que nós fizemos com o trabalho do ministério público que apresentou um projeto de lei de iniciativa popular à época nós juntamos os dois projetos e agora ele está no substitutivo é um projeto do Dr. Romulo Ferraz está cuidando anteriormente o Dr. Romulo foi o Dr. Carlos Eduardo quem cuidou desse projeto então de iniciativa popular e nós unificamos esse projeto já está há mais de um ano e meio aqui estranhamente por mais que eu fale para se votar esse projeto ele não vota é uma atitude um pouco dessa aí só que neste caso não se pode dizer eu sou contra eu não voto porque dizer isso depois que aconteceu em Mariana é difícil fica muito carimbado os interesses das mineradoras mas é mais ou menos o mesmo procedimento não deixa votar e quando a gente acelera fala olha é preciso não é possível não vamos dar uma satisfação então o projeto eu tenho a expectativa que a gente vote então são três projetos que são projetos fundamentais dentro do quadro que nós estamos vivendo no Brasil hoje resposta precisa ser dada à sociedade então me estranha muito esse tipo de atitude de tentar barrar um debate e barrar uma uma discussão que nós queremos fazer aqui na semestrativa mas eu espero que a gente seja vitorioso nisso mas nós vamos precisar de mobilizar viu se os movimentos sociais também não encampam como um projeto importante e por isso a presença aqui do desembargador do procurador de defensoria pública foi fundamental isso não é um projeto que tenha um carimbo ideológico ele é um projeto de uma necessidade de como você media conflitos como evita conflitos você não pode evitar um conflito simplesmente com a polícia militar é a única força que o Estado tem para que serve essa indéria relativa para que serve a justiça para que serve o Ministério Público defensoria para que nós servimos para nada é só a polícia militar é só a força então estabelecemos uma ditadura põe uma ditadura os generais vêm mandam a polícia tira e vai assim funcionar o Brasil é assim que funciona não é então tudo tem mediação ora tem razões distintas ali as pessoas não tem casa se mobilizam para ter casa e vê o imóvel vazio esse imóvel é de quem qual foi as condições que ele foi adquirido aliás na terra gostam muito dizer nós produtores nós isso nós aquilo respeito todos agora quem diz que produtores também não foram grileiros no passado quanta terra devoluta não foi transformada nisso é estranho essas discussões não podem ser feitas agora as pessoas veem isso não tem onde trabalhar estão morrendo de fome estão vendo uma terra que está lá improdutiva faz uma ocupação manda a polícia tira e ponto final não é assim que se trata então é apenas isso que nós queremos fazer uma discussão e um debate que seja mais democrático onde o Estado no seu conjunto possa estar atuando nessas questões eu acho que isso é perfeitamente possível de um projeto desse ser aprovado com o conjunto das forças políticas dessa casa obrigado presidente deputado Gustavo Santana pela ordem eu já tinha encerrado aqui mas não poderia deixar de agradecer a presença aqui dos vereadores da minha querida cidade de Ladainha o Elton Marcin de Zé Véi Nem de Serafim Guiga Tião Bocadinha e nosso grande prefeito Alid que estava comigo e temos a agenda externa para acabar de arrumar recursos para a nossa querida cidade então obrigado pela presença nesse dia de hoje aqui com a gente muito bem meus amores para poder aqui encerrar os nossos trabalhos só queria aqui tecer um último comentário dirigindo aqui a minha palavra ao companheiro Daniel o desabafo feito o justo e necessário diante do que o senhor ouviu mas o senhor não deve estranhar porque o parlamentar que fez a fala que é que fez é um parlamentar do PSDB e o senhor sabe que nesse país tem luta de classes o PSDB hoje é um partido que dá sustentação ao governo Temer que tem feito a retirada de direitos dos trabalhadores como caso da reforma trabalhista a terceirização está no forno a reforma da previdência o partido que tem dado sustentação para impedir que Michel Temer seja investigado e foi por duas vezes e isso não é de graça senhor Daniel isso custa milhões e milhões emendas parlamentares recursos esses que poderiam inclusive estar no INCRA para fazer reforma agrária poderia estar sendo disponibilizado no crédito fundiário poderia estar sendo alocado para política de moradia e a CMP o Zênia também está aqui sabe disso não tem recurso previsto para a construção de moradias populares para a retomada dos projetos habitacionais são escolhas senhor Daniel porque os recursos então do orçamento ou eles vão incluir o pobre o povo e o trabalhador ou eles vão atender os interesses do mercado especulativo financeiro são escolhas de novo é a luta de classe que nós temos que ela está por aqui estabelecida então eu só queria dizer isso que aqui nós vamos continuar posicionando a maneira das nossas convicções como sempre fizemos deputado Rogério Correia falou sobre essas duas matérias para nós da Comissão de Direitos Humanos volto a dizer doutor Afonso já esteve comigo em Capitão Enéas três sem terras baleados com decisão judicial para desocupação da área indevida que vossa excelência recorreu conseguiu porque tinha um termo de ocupação daquele espaço deputado Rogério já esteve comigo em Tomeritinga conflito sem terra nós já fizemos uma audiência aqui de mais de seis horas do caso da ocupação em Mário Campos já uma ocupação urbana nós já fizemos audiências para discutir ocupações urbanas da região metropolitana eu já tive o meu gabinete quebrado vocês sabem disso que teve uma grande repercussão porque os movimentos sociais entendam aquilo como um desabafo porque sabem que ali a gente sempre recebe atende e tenta dar vazão para as demandas somos nós que recebemos então não vai ser os colegas deputados de cima do gabinete no ar condicionado que vai tentar dizer para nós e nos convencer que nós estamos lutando por movimentos criminosos nós conhecemos bem os movimentos somos nós que somos chamados vocês são testemunhas que já foram comigo várias vezes da luta que nós estamos fazendo é possível que existam elementos mal intencionados é claro que há elementos mal intencionados nos espaços políticos dentro do legislativo no judiciário desbargador vossa excelência sabe disso nas igrejas nas instituições então não vai ser diferente no movimento social mas a grande maioria sem dúvida alguma nós conhecemos a grande maioria são de trabalhadores trabalhadores honestos e é assim que tem que ser porque desde que o Brasil foi colonizado essa luta não é nova e a gente nunca conseguiu acertar fazer pagar essa dívida que nós temos então aqui a Assembleia está tentando avançar pequenos passos isso é uma conquista tão pequena não vou dizer insignificante que ela tem um significado eu sei o quanto ela é importante mas ela é muito pequena diante do tanto de coisas que nós ainda temos que fazer então são tudo são tudo senhor Daniel escolhas são todas escolhas posso encerrar só lembrando que Mário Campos que vossa excelência citou e muito bem lembrado nós esquecemos falar da dimensão vossa excelência claro como presidente da Comissão de Direitos Humanos não ia esquecer na dimensão dos direitos humanos essa menina de Mário Campos na ocupação estando certo ou estando errado o movimento isso é a justiça quem define a forma mas retirá-la daquele jeito essa menina de 16 anos 14 anos ela veio aqui com um tiro na boca essa menina vai demorar agora 15 anos até recuperar toda a dentição ela tomou um tiro na boca quando nós perguntamos ao coronel responsável pelo caso por que que isso acontecia ele falou nós avisamos ao movimento que havia crianças e adolescentes e eles não retiraram as crianças então se eu cometei um crime duplo se eu sabia que lá tinha crianças e adolescentes como é que o senhor manda a polícia então dá tiro de borracha não tem criança e adolescente então isso não pode ser a forma e eu não culpo em tese a polícia militar é polícia militar isso e aquilo mas todos nós temos que ter uma responsabilidade nisso quem manda tirar dessa forma quem não faz mediação então é essa questão que está posta o terreno era urbano não podia ser ocupado ora tem as formas de fazer isso então tem as mediações não pode ser com uma menina de 14 anos tomando um tiro na boca isso não é humano isso não é um papel nosso numa sociedade a sociedade não pode ser regida a ferro e fogo pela lei do capital isso isso não não faz sociedade não evoluir sem considerar que essas pessoas também não tinham onde morar podia estar errado em relação ao terreno mas elas não tinham onde morar o que é mais errado não ter onde morar ocupar um terreno que estava baldinho é muito fácil julgar para a gente que tem nossa casa que tem nosso lar que temos lá uma televisão para assistir um joguinho do galo tomar uma cervejinha um vinho é muito fácil julgar mas não precisa ser só do galo não é Afonso está vindo bem mas imagina é muito fácil julgar e as famílias que não tem sequer onde ter uma moradia e não tem dinheiro para pagar um aluguel porque agora o desemprego está crescendo não tem dinheiro para pagar aluguel isso tem que ser levado em consideração então parabéns e eu vou lembrar a dimensão humana dessa questão muito bem só retomando aqui os encaminhamentos retorno da mesa de diálogo no escopo do projeto a questão da proposta do cadastro de terras que foi feito aqui pelo desbargador e uma melhora vamos dizer assim na redação nos artigos 4º e artigo 6º no substituto ok qualquer outra contribuição doutora a senhora pode também me encaminhar que eu faço ajuste dentro da proposta ok cumprida a finalidade da reunião a presidência agradece a presença dos parlamentares dos convidados do público presente convoco os membros para a próxima reunião ordinária determina a labratura da ata até a próxima reunião